Fala pessoal, esse é o TriforceCast, eu sou o PancadaPlays, eu sou o Rick, e eu sou o Siof, esse é o TriforceCast, manda ver aí DJ! É isso galera, começamos tropeçando um pouco aqui, mas a responsabilidade é muito grande, a gente vai falar um pouco aqui sobre um jogo muito querido pela comunidade aqui, principalmente o pessoal do meu canal aqui do YouTube, e a gente vai estar falando sobre o Monster Hunter Freedom United, né, quem aí jogou o Monster Hunter Freedom United, dá o grito aí! Bom, vamos falar um pouquinho sobre a nossa experiência com o jogo, falar um pouco sobre coisas que a gente conhece, né, que é coisa pra caramba, lembrando que o Monster Hunter Freedom United, ele foi lançado em junho, em 22 de junho, peraí, deixa eu, é, na América em 22 de junho, na Austrália em 25 de junho, e na Europa em 26 de junho de 2009, né, e no Japão ele foi lançado em 2008, na verdade, né, ele veio pra cá só em 2009, mas, ele é a continuação do Monster Hunter Freedom 2, né, que muita gente aqui já tava jogando na época, né, mas pra mim ele é um dos melhores jogos, ele foi o primeiro jogo aí, pelo menos pessoalmente falando aqui, eu me viciei na saga Monster Hunter, né, e uma coisa triste que o Mano Rick tinha comentado também, é que ele é bem diferente da versão que a gente tem no PlayStation 2, que foi o primeiro jogo que saiu da segunda geração do Monster Hunter, né, que seria o Monster Hunter 2.2, né, o Freedom United, ele trouxe muitas melhorias em relação a gameplay, em relação a quests, trouxe muitas coisas que estão aí na série Monster Hunter até hoje, né, claro que muita coisa foi modificada aí com a vinda do Monster Hunter World, mas é um jogo que, na minha opinião, assim, foi o primeiro, assim, que, pra mim, pessoalmente, foi um jogo massivo e que eu joguei horrores, até hoje em dia, é o jogo que eu mais tenho tempo de jogo, né, eu acho que eu devo somar aí em torno de, não sei nem fazer as contas, porque eu acho que daria em torno de uns 6.000, 7.000 horas de jogo, né, que é uma coisa que eu não consegui alcançar em nenhum outro Monster Hunter até hoje, né, então, vamos lá, vamos começar falando aqui um pouquinho sobre como que a gente começou esse jogo, como é que a gente conheceu, acho que seria interessante começar dessa forma, né, vou passar a bola pro falador, fala aí, assim, ó, como é que você conheceu esse jogão aí? Eu vou falar o meu meme de sempre, eu pensei que ia falar do Rick, eu sempre falo isso. O Rick é o falador, o Rick ficaria no coitinho. Então, cara, eu, assim, o Monster Hunter Freedom Knight foi o primeiro Monster Hunter que eu tive contato. Eu lembro que eu baixava na época, né, cara, na época era geral, né, nossa, eu era viciado em baixar, né, era quase que uma droga, né. Todo santo dia, todo santo dia eu chegava em casa, no trabalho, e eu via a lista, tinha sites que mostravam as listas de jogos que saíram no dia, tanto de PSP quanto de DS, e eu ia lá e baixava todos. De DS era facinho baixar, porque era, tipo, 2, 3 mega de PSP, já eram um pouquinho maiores, né, e tinha mais quantidade do DS, mas eram todos pequenininhos. E eu baixava todos de PSV, de PSP, e um deles foi o Monster Hunter. E eu comecei a jogar o jogo, eu lembro que a minha experiência foi, cara, tá, legal, mas esse jogo é pra se jogar online. Esse jogo não é pra se jogar sozinho, não. Eu achei bem chato jogar sozinho. E eu fiquei, cara, um bom tempo jogando sem entender nada do jogo, porque, nossa, cara, tipo, pra mim foi uma experiência bem ruim naquela época. Mas eu insisti, eu insisti, eu fiquei, cara, cara, eu joguei durante muito tempo. Pra tu fazer ideia, o quanto que eu joguei até agora, eu não cheguei ainda o quanto que eu joguei naquela época. O quanto que eu joguei até agora, com pancada, com cami, eu ainda não cheguei no que eu joguei naquela época, eu joguei bastante, sozinho. Eu tentei convencer amigos meus pra jogar, viar de hockey, mas ninguém curtiu o jogo. Aí eu, cara, de verdade, ficar jogando esse jogo sozinho, eu acabei dropando dele, entendeu? Essa foi minha experiência na época. Mas não é que eu não gosto do jogo. Vamos lá. Eu dizia que eu não estava preparado pra gostar do jogo ainda. Vou passar a bola aí pro Rick agora. Manda aí, Manu Rick. Então, eu tive mais ou menos aí, foi da mesma forma que o CIOF, né? Eu, quando peguei meu PSP, um tempo depois, eu ainda não tinha internet em casa e tal. Então, o que eu fazia? Eu ia lá pro centro, ali na Antifigênia. Tinha uma loja lá que os caras vendiam jogos piratas de PSP, de Play 2 e tal. E aí eles vinham numa coletânea. Os caras pegavam um DVD e colocavam uma porrada de jogo de PSP ali. E na capa de DVD, eles pegavam uma folha de suffice e imprimiam o nome de cada jogo que estava naquele disco. Aí eu comprei. Eu comprei o CD, o DVD, por causa do Tomb Raider, acho que foi Tomb Raider Anniversary de PSP. Aí, e esse jogo estava junto lá. Quando eu cheguei em casa, peguei e coloquei no computador, né? Descompactei o jogo. Fui testando os jogos. Coloquei no PSP e fui testando. E aí estava o Free Do Night. Aí eu comecei a jogar. Não entendi nada na época. Não entendia nada, nada, nada. Eu lembro que, malha e malha, eu consegui sair da vila e passando frio, o HP do meu rango estava descendo pra caramba, estava drenando ali. Eu não tinha indicação de nada na tela. Eu ficava dando espadado em tudo que eu via pela frente. E aí, sinceramente, eu não curti o jogo na época. E fiz que não, assim, ó. Eu dropei ele, fui jogar outras coisas e tal. E aí, só quando eu comecei a ter noção de Monster Hunter mesmo, depois do Monster Hunter World, eu fui na PSN, lá na PlayStation Store, comprei ele pro Vita, né? A versão de PSP pro Vita. Aí eu comecei a jogar mesmo, né? E aí eu jogando sozinho mesmo, porque não tinha como conhecer ninguém, assim, próximo pra jogar comigo. Aí eu fui jogando sozinho e fui me virando do jeito que eu sabia, né? Do jeito que eu tava entendendo. E até que eu fui longe. Não cheguei a zerar o jogo, até porque eu perdi o save depois. Mas eu fui longe, né? Eu cheguei no HR, no High Rank, não consegui terminar. Mas joguei e falo pra vocês assim, eu pelei, viu? Eu tomei muito na cara, porque foi praticamente o primeiro Monster Hunter que eu comecei a jogar mesmo direito, né? E eu apanhei bastante. Eu apanhei bastante, tanto que eu tenho um carinho enorme por ele. Porque ele praticamente foi, tirando o Monster Hunter World, desses Monster Hunters mais antigos, ele foi o primeiro que eu me dediquei, né? O primeiro antigo poderio foi o 3-2. Mas foi o Monster Hunter e Pidonete que eu comecei a jogar e entender essa mecânica dele de ser mais duro, pesado. Não tem indicação na tela de onde tem item nem nada. É bastante complicado ele, sabe? Ele não é pra iniciante, não. É, realmente. A franquia Monster Hunter, no geral, né? Acho que desde o primeiro, eu acho que até hoje, na verdade, porque todos os jogos da franquia, eles não são pra iniciante, né? São jogos bem técnicos, você tem que saber analisar direitinho a movimentação dos monstros e tudo mais. E o Freedom Knight, cara, contando agora a minha história, né? Sobre como eu o conheci, ele foi um jogo que ele me ganhou nisso, né? E tenho que admitir que o Freedom Knight, ele foi o primeiro de PSP que eu joguei. Eu pulei o Freedom, eu pulei o Freedom 2 também, né? Pulei, cara. Simplesmente pulei, porque eu não conhecia. Eu só conheci no PSP quando ele tava indo realmente pro Freedom Knight, que ia sair o Freedom Knight, que aí eu vi, eu vi que era uma pegada um pouco diferente. Na época eu tinha conhecido já Monster Hunter pelo Monster Hunter 1, né? Joguei bem pouco Monster Hunter 1 na época. Pouco assim, eu diria, porque como eu era um gamer bem frenético, eu joguei cerca de, eu acho que eu colocaria ele próximo de 100 horas, sabe? Isso era o pouco pra mim na época. Mas aí depois eu fui pro Monster Hunter 2 2, do PlayStation 2. Joguei um pouco mais, os 2 2 eu acho que eu devo ter completado ali umas 200 horas, joguei bastante, completei várias coisas da vila, não cheguei a finalizar ele na época, né? Mas, nossa, avancei demais. Aí, quando eu conheci o Monster Hunter 2 2 United, eu já tinha um PSP, né? E aí eu falei, poxa, eu vou experimentar. E na época eu joguei a versão europeia, que foi uma versão que eu coloquei, porque eu entrei pra jogar, que nem o Seofia falou, né? Eu vi o jogo, eu falei, jogar sozinho, eu me divertia bastante jogando sozinho, porque eu tava aprendendo a jogar, né? Na época eu era focadão em jogar de GS e Hammer, só jogava com essas duas armas, né? Apaixonadíssimo pela GS, porque adolescente, eu gostava de ver aquela arma gigantesca, né? E o cara levantando aquela espada enorme, até brincava aqui no campinho. No campinho que tinha aqui perto, até brincava de pegar cabo de vassoura, ficar brincando de espada, coisa de criança, né? Que mora em lugar que tem árvore. Hoje em dia, muitas crianças não têm isso, porque você já mora na tecnologia, computador e tudo mais. Quem nunca? É, exatamente. Quem nunca pegou cabo de vassoura, brincou de espada, ou pegou o cano da construção, e ficou brincando de espada. Exatamente. E aí eu vi aquela espada gigantesca, falava, mano, o cara é um monstro, mano, mas que da hora, né? E tal. E jogava de GS, jogava de Hammer, né? Que eram as mesmas armas também que eu joguei no Monster Hunter 1, no PlayStation 2 e no 2.2, né? Então, é uma arma que eu já tinha um certo conhecimento, e aí no Freedom Night eles colocaram trocentas melhorias, né? Porque lá você tem, sim, muitas melhorias em relação aos jogos anteriores. Um delas é a que veio, no caso do Monster Hunter 1 pelo Monster Hunter G, que foi aquela de carregar a charge, né? Da GS. O Hammer também, você carrega, vai andando e solta aquela marretada monstruosa na cabeça do monstro, e tal. Beleza. Conheci o jogo, me apaixonei muito, e eu comecei jogando a versão americana, mas por que eu fui pra europeia? Porque na época eu fiz um tutorial pra jogar pelo X-Link Kai, e o tutorial que eu usei o servidor que eu conectava, o pessoal jogava essa versão. Eu nem sei se no X-Link Kai eles tinham as duas versões, na americana e europeia. Mas a galera jogava sempre a versão europeia, e eu acabei pegando a versão europeia, e fiquei jogando e tal. Eu lembro que os fóruns aqui, brasileiros, o pessoal jogava mais a versão americana. Não lembro se era compatível jogar um com o outro, entendeu? Mas foi o que eu joguei. Cara, aquele save ali, eu lembro que quando eu finalizei assim, que acabei vendendo meu PSP, e esqueci de fazer o backup, é uma coisa que, isso aí eu vou levar comigo pro resto da vida. Ele tinha em torno de umas 2.500 a 2.700 horas. Eu sei que tinha mais de 2.500, mas eu acho que era menos de 2.700. Então era muito tempo. Eu lembro que eu tinha todos os achievements ali, né? Já tinha zerado o jogo. Nossa, tava... Aí, eu lembro que eu zerei o jogo, e eu falei, poxa, mano, eu jogo só com duas armas. A gente tem várias armas aqui, né, meu? Vou aprender com as próximas, com as outras armas também. Eu não lembro se era 10 ou 11 armas que tinha na época, no Freedom United. Mas, cara, peguei e fui aprender as outras armas. Fui aprender as outras armas, e me apaixonei pelo jogo, cara. Joguei demais, né? Foi o primeiro Monster Hunter que eu joguei no PSP, em portátil, né? Bem diferente da experiência que eu tive com 2-2, mas até hoje é um dos jogos que eu mais amo na minha vida. Até quando o pessoal me pergunta na live qual que é o meu favorito, eu sempre coloco o quadro Ultimate, né? Mas o Freedom United tá lado a lado ali com a segunda colocação que eu colocaria o World e o Freedom United, tá ligado? Pra mim, eles são... Esse jogo, ele é maravilhoso, assim, ele é bem completo. até hoje ele é um dos mais completos, né? Tem aquela treta que o pessoal falava depois que saiu o Portable Third que foi justamente porque eu pedi pra vocês falarem quem jogou o Freedom United aí, vocês fizeram vozinha. É que a galera falava que o Freedom United era game de macho, né? Era macho que joga o Freedom United. E quem jogava o Portable Third já era um jogo um pouco mais fácil e tal, então já não era tão assim. Era uma zoeira mesmo da galera que a galera fazia, né? O Freedom United. Engraçado que passa o tempo e as coisas são sempre as mesmas, né? O mais antigo é sempre melhor que o outro e sempre... Não muda, né? É, exatamente, mano. E no Freedom United foi onde nasceu uma piada que eu uso até hoje nas minhas lives e acho que eu vou usar pra sempre, cara. Que é a piada do da hora, né? O jogo mais da hora porque tem o monstro mais da hora lá. A arma mais da hora. que tem o Cuxala da Hora que é um monstro que veio do 2-2, né? Ele tem até na apresentação do 2-2 ele é o monstro capa ali e tudo mais o monstro do 2-2. Mas eu conheci essa piadinha mais no Freedom United, né? Que tem um roast de monstro sensacional, né? Eu só queria falar uma coisa aqui também que eu tava vendo aqui até na Wiki que é interessante falar que algumas mudanças que vieram do Freedom 2 pro Freedom United foi que eles colocaram novas subespécies Plundaimior Mitor Terra Shogun Seno Thor Emerald Fongalario Cooper Blangonga Ele adicionaram uma quest que é muito conhecida que é o Diablos de um chifre só que é Demon King, né? O nome da quest se eu não me engano que é de level 9 da Vila Nekot que é um Diablos que ele tem que ele é de G-rank ele tem vida de G-rank é sensacional essa quest e outra coisa que cara, eu não sabia que ele tinha adicionado no Freedom United tô descobrindo agora que a gente fez uma pequena pesquisa aqui pra fazer esse podcast mas o Teostra quando ele vai soltar aquelas explosões dele ele solta uns pó e a coloração desse pó você descobre a distância de acordo com a coloração dos pó que ele vai soltar as explosões se tá amarelo vai muito longe se tá laranja vai tá meia distância se tá vermelho ele vai soltar bem do lado dele, né? Então, de acordo com aquilo você sabe como se posicionar pra poder atacar o Teostra novos monstros, né? o monstro Kappa que é o Nargacuga sensacional um dos monstros favoritos de muita gente que eu conheço aí veio a Queen Vespoide que é um monstro mais ou menos ali não era muito legal a gente enfrentar mas foi uma boa adição veio o Kanlos, né? que é uma ótima adição eu não sabia mas eu acho que no Freedom 2 já tinha o Akantor, né? que dizem que é o irmãozão dele, né? veio o King Shakalaka e diretamente do Frontier eles trouxeram dois monstros um deles foi um monstro que eu amo de coração que é o Hypno Catrice eu acho um monstro sensacional o Galinácio Grandão e o outro foi o Lavazioff que eles trouxeram o Lavazioff ele veio do Frontier tanto o Lavazioff quanto o Hypno Catrice vieram do Frontier e também o Yamatsukami que não tava presente no Freedom 2 eu não sei mas eu acho que ele tá presente no primeiro, né? eles falam que ele retornou no caso, no Freedom United cara, muito bacana então esses monstros aí foi tudo que veio no Freedom United e desses aí tem uns que são os meus favoritos o Nargakuga é um deles o Kanos também o Hypno Catrice eu gosto pra caramba o Lavazioff pode ficar pra trás lá que eu não lembro pra ele mas, mano me fala aí em monstros já que eu puxei esse o que vocês têm a falar sobre os monstros que vocês enfrentaram lá no... coisa que... qual... vou falar assim qual que é o favorito de vocês no Freedom United vamos começar assim eu vou falar o meu o meu Rajang o Rajang pra mim é uma luta que a primeira vez que eu enfrentei ele cara eu... falei que bicho filha da... primeiro vem a raiva muito, né? é, primeiro vem a raiva depois vem o amor o Freedom United tem muito monstro, né? tem algum que vocês falam assim, que vocês falam mano, esse aqui é o que é o meu favorito? meu favorito? eu não tenho favoritos todos eles são odiosos né? o que você mais odeia então? o... o... aquela... aquela ombrada maldita do Plesioff é... nossa, mano esse é clássico demais é... é o que eu mais odeio aquilo lá não tem como até o momento, né? até o momento sério? você não chegou a finalizar o jogo ainda, né? não, não tô jogando tô jogando em questão de em questão de monstros eu já matei mais monstros do que eu matei da outra vez é que da outra vez eu upei mais a vila e a vila é um pouquinho mais simples, né? quando joguei lá atrás quando saiu o jogo eu nem conhecia Monster Hunter o pessoal lembra que a comunidade do PSP Brasil ficou toda infavorosa lá quando saiu o jogo eu nem sei que jogo é esse entendeu? e eu fui jogar né? tô jogando mais agora mesmo tô nessa missão aí de toda segunda-feira jogar o game pois é e você, Rick? tem um... hã? eu vou falar eu vou falar que o meu é o é o Cuxalinha, viu? nesse jogo é o Cuxalinha ah, mais da hora é, eu vou falar que foi o Cuxala porque foi até onde eu consegui jogar foi o que mais me fez passar raiva aquele que ele ficava soltando eu não conseguia chegar perto dele sabe? eu ia dar porrada ele assim a minha Hunter ficava indo pra trás eu falei filha da mãe bate nesse cara sabe? você tem que deixar ele envenenado caramba pra baixar a resistência dele e assim foi uma luta bem inteligente eu que era burro pra caramba não tava conseguindo enfrentar ele direito aí eu fiz isso e eu passei muita raiva muito ódio só que depois depois que eu peguei o jeito de enfrentar ele aí foi uma luta da hora pra caramba mas o meu preferido da hora é da hora mas a hora eu não cheguei a enfrentar vários monstros mas eu vi algumas lives eu acho que foi na live do Kami ou do segundo eu não lembro acho que foi do segundo ele tava enfrentando o 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 cara ele não pega uma pedra do chão e taca ele pega tipo um pedaço gigante do chão cara tipo faz um meteoro lá e e taca na tua cabeça eu não sei nem como é que se esquiva daquilo cara não surreal você tá falando do Rajang Rajang o Rajang começou com esse daí de tacar as coisas no acho que foi na quarta geração mesmo na segunda geração ele tinha só asombrada o o raio lá o Kami Hameha né o famoso Kami Hameha e não tinha a pedra no a pedra gigante no fu gigante como ele taca no no 4U não ah então então tô confundindo a live mas foi uma live ou foi do Kami ou foi do segundo eu acho que foi do segundo cara tô quase quase certeza que foi uma live do segundo player hum eu achava na minha cabeça eu guardei na minha cabeça que era do fu então não é então é do do 4U então é então mas era um meteoro não era ele não tacava uma pedra ele fazia um meteoro lá gigante o fu não tinha nem como ele tacar um meteoro porque não tinha capacidade gráfica também né pra poder fazer algumas coisas assim você percebia ali que tava eles tava acho que a equipe de desenvolvimento tava aprendendo um pouco então o jogo ele já era bem melhor do que o Monster Hunter 1 né mas ainda tinha alguma tipo eu acho que eles encaixaram certinho ali sabe de uma forma assim que mano como é que eu vou explicar tipo você vê o 3Utmage você vê que ele é muito superior ao ao Freedom United né em muita coisa mas com pouco recurso que eles tiveram no PSP eles conseguiram fazer o jogo graficamente pra mim ele é muito gostoso sabe ele é muito gostoso claro que o Portable Third é melhor mas é aí você tem uma equipe que já aprendeu mais sobre o PSP já sabia desenvolver melhor né e fizeram conseguiram colocar um gráfico bem mais bonito mas o Freedom United ele é top mano ele é top eu tacar pedra realmente eu não tô lembrando do Rajang tacando pedra no Freedom United a primeira vez que eu vi ele tacando foi no tem alguns monstros que ainda faziam no Freedom United o Rajang eu sei que ele dá muita porrada ele tem aquele golpe que ele vai de um lado pro outro né que dá um dano absurdo ele tem o Kamehameha que ele solta o laser da boca dele lá né ele tem mas tacar pedra eu não lembro dele tacando pedra agora eu tô lembrando direitinho o mapa que ele tava era o mapa do 4U cara sim lembrando é que na minha cabeça eu acho que eu guardei que era do Freedom United mas era o mapa do 4U era aquele mapa onde tem a Najarala tá ligado que se encontra pela primeira vez da Najarala que tem os ossos em cima isso eu visualizo esse mapa é esse mapa não tem no Foo esse mapa é onde você conhece o Rajang é onde você conhece o Rajang no 4U Teamate você conhece ele lá que ele pula lá ele sobe lá no topo de um lugar lá ele já tá com um negócio na tua cara já desce já tá te agarrando aí ele encara o Hunter e tal aquela apresentação do Rajang é justamente nesse mapa mas quando você começa ali no no Freedom United que eu ia falar você tá na Poké Village o que vocês acham da Poké Village cara eu sou apaixonado por esse mapa mas por essa cidade né essa vila eu acho que é a melhor vila eu acho também cara sinceramente eu acho uma das eu vou falar uma das porque no caso da Teamate tem muita vila que eu gosto pra caramba tá ligado tipo Katara eu sou apaixonado Val Habar gosto pra caramba Dundorma que aparece lá mas o 4 é sacanagem eu puxar ele aqui porque ele tem muitas vilas né você tem tipo não só uma você tem múltiplas vilas já no Freedom United como é na maioria dos jogos da franquia você tem uma vila principal que é a Poké Village e é uma primeira né eu acho que primeiro não é a única porque a gente tem o do Iceborne agora também né que é no gelo né mas assim eu acho que só tem a do Freedom United do Iceborne né que é no gelo que é uma vila que ela se passa realmente perto das montanhas geladas snowy mountains montanhas nevadas seria mas aí você começa nessa vila cara eu gosto pra caramba dela você tem ali a fazenda né que você pode entrar pra fazer um monte de coisa e você sempre vai pegar mel lá essa é uma coisa que eu adoro no Freedom United que você termina uma quest você vai lá você consegue pegar mel lá conforme você vai fazendo upgrade você pega mais mel ainda você tem o gatinho que faz as multiplicações você tem lá o lugar pra você poder pegar minério né você tem o o Trenia né se eu não me engano o nome que é o barquinho que você lembra eu tô fazendo isso de cabeça aqui eu não tô vendo nenhuma nada não é porque eu já vi 300 vezes então não tem como né tem um lugar pra você pescar que você conforme você vai fazendo upgrade ele vai aumentando a quantidade de daquelas madeiras o deck isso o deck vai aumentando os decks né pra você poder pescar e você tem também o Trenia que eu falei que você manda um gatinho pra poder ir pros procurar item pra você nos mapas mas gasta muito ponto eu prefiro guardar pros upgrades é eu também usava muito pouco o Trenia eu usei mais quando ele tava no upgrade máximo que aí você pegava alguns itens raros tinha item que você ou você tinha que caçar um monte específico sabe eu acho que se eu não me engano tem item que é específico do Trenia que só você mandando ele pra certos mapas você podia conseguir pegar então é uma parada bem complicada e uma coisa que eu me lembro até hoje é as animações você tinha na fazenda só fazendo um apanhado sobre a fazenda você tinha o lugar que você minerava você ia fazendo upgrade quando você deixava o upgrade no máximo não vamos por partes fazer o upgrade no começo você minerava só na paredinha depois você fazia o upgrade você putia uma escadinha pra você subir e você minerar na parte mais de cima aí você fazia o último upgrade que você tinha o topo do lugar que você pegava minérios mais raros e você tinha também um gato que você entregava bombas pra ele pra ele buscar pra ele entrar com um kart assim e trazer o negócio pra você ele explodia eu não sei se eu tô confundindo isso com o portable third também porque o portable third tem uma pegada dessa mas acho que o freedonite tem você dá a bombinha pro coitado gatinho ele vai lá explode sai todo queimado de lá dentro é verdade no portable third que é um carrinho que entra no freedonite você entrega uma bomba é mais engraçado que você entrega uma bomba large bomba plus e o gatinho é mó pequenininho ele levanta aquele negócio enorme assim na cabeça e leva explode e aí te dá um monte de minério e essa eu não sei se nos monster hunters anteriores desse daí tinha isso mas eu curti pra caramba isso no no freedonite porque é meio é como se fosse um harvest moon que a gente também tem a gente vai melhorando a vila e ali na própria vila mesmo a gente vai conseguindo cultivar aquilo que a gente vai plantando dá pra você pegar ervas dá pra pegar erva no bostinho dá pra pegar merda dá pra pescar né dá pra pescar dá pra você minerar entendeu é uma parada bem legal você poder melhorar assim a vila e conseguir pegar até minério que é raro na própria vila mesmo em vez de ficar indo nos mapas lá e ficar caçando os minérios entendeu exato então tinha minério você tem o gatinho que fazia a multiplicação dos itens também o gatinho também trazia alguns itens eu lembro até hoje que você desse semente vermelha pro gatinho ele trazia bubble pumpkin e aí você podia conseguir fazer o set lá de abóbora tá ligado eu tinha muito muito equipamento muita coisa que eu conseguia fazer dava pra você pegar também as plantinhas que você ia lá com bug net você pegava os insetos na verdade que tinha lá mais pro fundo tinha uma árvore grandona que você pegava uma marreta gigantesca e você tinha que apertar no momento certo pra dar a marretada e derrubar um monte de inseto da árvore era muito bacana e uma das coisas que eu mais utilizava que quando eu descobri que eu falei cara que interessante mano é que no fundo você tinha uma caverna e nessa caverna você tinha um gato que tinha uma espada gigantesca aquela espada gigantesca lembra dessa espada? lembro 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 é então e aí você pegava lá e você pegava uns minérios que era dark peace dark ore que cara é só depois você sabia que você conseguia fazer mesmo sem chegar a enfrentar ainda armas tipo assim os primeiros upgrades das armas dos monstros mais fortes do jogo claro que as armas não começavam fortíssimas mas elas eram as primeiras armas que você conseguia fazer com o elemento dragon e ia te ajudar bastante ali em algumas quests da vila principalmente as quests que você ia enfrentar os elder dragons que são os monstros mais fortes do jogo cara então eu era apaixonado por essa fazendinha porque no começo eu conheço muita gente que não gostava queria só ir lá e bater só que o monster hunter nunca foi um hack and slash não é só você chegar lá e bater ele sempre é um jogo realmente de caçada então você tinha que você tem a sua vila você tem que se preparar pra poder partir pra caçada então você lá nessa fazenda você tinha tipo aquele pack completo de coisa que você podia fazer e é a coisa que vai te dar suporte futuramente no começo você tem que ir lá catar os itens e tudo mais quando você vai melhorando a sua fazenda você vai fazendo mais recursos pra você poder ficar tranquilamente fazendo as caçadas entendeu então é uma preparação inicial do hunter né então isso eu achava bem tem que admitir que no começo eu torci um pouco na arinha mas depois que eu começo a entender como é que funciona o sistema você percebe que fazendo o upgrade você vai estar mais tranquilo pra você poder fazer as suas caçadas mais de boa vai fazer multiplicar seus itens e tudo mais então isso ajudava bastante eu gostei bastante foi o primeiro monster hunter assim que eu conheci esse lado da fazenda no 212 eu lembro que eu nem fiz muita coisa nem lembro como é que é a fazenda no 212 nem do primeiro mas no freedom united cara é importantíssimo mesmo tanto que a primeira série que eu fiz no meu canal foi do freedom united e eu cara eu falo bastante sobre os upgrades sobre coisas que dá pra você fazer muita coisa que eu fiz ali eu fiz justamente pegando esses dark piece que algumas armas que eu uso são armas do fatales que são armas iniciais ali que eu acho muito importante falar da fazendinha por isso que eu puxei aqui esse tópico de falar da fazendinha eu acho que essa parte da fazenda eu acho que a Capcom deve ter colocado ela mais pra quem joga mesmo offline sabe porque jogando online fica mais fácil dos caras conseguirem fazer o seu próprio set porque é mais rápido de você conseguir montar alguma coisa que você tá ali no meio do grupo então dá pra você minerar alguma coisinha tá enfrentando ali um monstro você já consegue ganhar aquelas partes do monstro que você precisa é meio que obrigatório você tá jogando com o grupo mas você viu ali um inseto voando você cara deixa eu caçar deixa eu pegar um insetinho aqui rapidinho depois eu continuo a caçada com vocês e pra quem joga sozinho o cara vai ter que correr atrás então fica mais fácil dele cultivar ali sair um pouco também da pancadaria que tem hora que você fica meio cansado você jogando sozinho o monstro só tá focando em você aí tem hora que cansa tem hora que você fica meio cansado você fala pô vou ter que enfrentar tal bicho o bicho vai ficar vindo atrás de mim o tempo todo deixa eu fazer outra coisa aí você vai lá cuida da fazendinha consegue pegar seu mel não precisa entrar no mapa pra poder pegar mel porque é aquela aquela livre viagem né ou free travel que nem é Monster Hunter World que a gente pode ir pro mapa pode pegar as coisas que tem no mapa sem enfrentar bicho nenhum ali não a gente escolheu uma missão entrar numa missão pra poder pegar minério pegar inseto pegar erva completar a missão ou sair dela né e pegar os itens e dentro da farminha da fazendinha não você farma ali as coisinhas ali bonitinho vai cuidando delas certinho vai pescando e aí você vai conseguindo pegar os itens que você tá precisando entendeu lógico não vai vir aqueles que a gente realmente quer mas tem né exatamente é interessante também que junto com esse negócio da fazenda uma das coisas que foi implementada no Freedonite foi o esquema do Flying Conrad né o Companion lá que é o você tem o seu gatinho que vai te ajudar nas caçadas né ele ajuda um pouco lá acho que foi o primeiro né pelo que eu vi aqui na Wikia tá falando que realmente o sistema dele ajudar os caçadores foi implementado aí no Freedonite né então pô ajudava bastante o gatinho também né você colocava uma armadurinha nele ali que eu lembro que era bem basicão né não é um sistema tão robusto como a gente tem hoje em dia hoje até no no Rise a gente tem aí o Palamute né o Pálico e o Palamute mas o Freedonite foi onde começou ali com o Pálico né ele ia na quest ajudava pra caramba pegava alguns itens você podia melhorar algumas coisas nele mas não era não era tão customizável né mas ajudava ajudava uma coisa que eu esqueci de falar também que o Monster Freedonite ele saiu também pra iOS em 2014 oficialmente ele saiu de é ele saiu pra iOS oficialmente dia 13 de julho de 2014 pois é olha só será que ele tem online? online mesmo? não sei se tem aí do online do iOS cara mas ele saiu e ele ele foi realmente feito pra iOS tem até os menuzinhos lá de celular e tudo mais é muito bacana eu não cheguei a ver muita coisa sobre esse Monster Hunter né então não sei não tem como te falar mas ele tem pra iOS também mas é isso falamos da da fazendinha a vila é uma vila normal né você tem lá a moça que vende os itens pra que você vai utilizar conforme você vai evoluindo ela vai vendendo novos itens você tem o ferreiro que faz os upgrades nas armaduras também né a mesma coisa conforme você vai evoluindo pegando novos minérios pegando novas partes de monstros e tudo mais vai aparecendo novas armas para você poder fazer né e tem o gatinho que te vende vende as armas armaduras acho que foi também um dos primeiros que eu comecei a fazer o upgrade eu começava pelo set Leather que ele tinha umas novas tinha skills né as skills que a gente tinha e o set ele já vinha com algumas skills que ajudavam você a minerar mais rápido a minerar mais né então sempre começava dessa forma fazia um set Leather que é o set basicão e ia partir só para farmar minério para pegar planta para pegar as coisas mais rápido e mais né então comprava o set lá e partia para a caçada isso eu falo depois de ter uma experiência com o jogo né se você não tem muita experiência você vai pegar um que você acha mais bonito que você acha que tem mais ataque lá e vai para a porrada mas você é muito importante você né começar fazendo pegando itens né principalmente mel né que é uma das coisas mais importantes da franquia dos itens mais importantes no full eu estou preferindo comprar potion viu eu estou preferindo comprar potion em vez de você mesmo fazer né em vez de craftar eu acho que dá mais bom não mas é mesmo quando libera para para comprar é bem melhor você comprar mesmo até porque o valor é bem baixo né agora para você pegar você tem que pegar blue mushroom tem que pegar erva e aí você combina eu grafito também mas eu tipo muitas vezes eu vou lá assim ah comprar aqui compra um tanto é você compra as potions depois você fireform o seu mel na fazenda e você faz mega potions Rick eu acho que o seu microfone está longe de você ui fica até melhor né é até melhor de fazer isso porque você gasta menos tempo porque esses monster hunters mais antigos eles são bem burocráticos né então a gente precisa ah você está precisando de mel aí justo quando você precisa de mel o universo conspira contra o jogo entende que você precisa do maldito mel e ele não vai te dar mel ele te dá tudo que você precisa quando você vai querer craftar alguma coisa dentro do cenário menos o mel você precisa de sabe tipo 5 negocinho de mel para você poder fazer pelo menos uns 5 mega potions ele não vai te dar ele vai te dar 1 então quando você tem que pegar um negócio desse você já faz o potions já de uma vez você já compra o potions aí para poder fazer o mel fica um pouco mais rápido entendeu porque que nem você mesmo como disse aí do do Fidonite as coisas que dá para fazer as mudanças que teve para o iniciante é complicado o cara precisa sem brincadeira sem mentira alguma ele precisa entender ele tem que parar ler o que está no cenário no jogo sabe entender como que as coisas funcionam pelo menos tentar entender buscar no Monster Hunter Rick Pidge aí é algum tipo de auxílio olha como que eu vou fazer um potions o que o jogo ensina mas se você ler de outro local se você ver um vídeo fica um pouco mais claro porque ele é um jogo bem arbitrário bem complicado mesmo ele não pega na mão das pessoas hoje em dia Monster Hunter está um pouco mais fácil mas antigamente ele não mostrava que naquele pedacinho ali de onde tem uns bichinhos voando ali ali você pega mel ele não mostra que ali no chão tem uma graminha um pouquinho mais alta ali você pega erva né então o cara passa despercebido não vai entender muito até porque você não tem uma uma como que fala uma assinatura gráfica coesa por exemplo olha aqui tem cogumelo entendeu aí você tipo cara você vai em outro mapa no mesmo lugar vai em outro mapa aí tem um pontinho vermelho ali no meio ali opa acho que aqui tem cogumelo aí você vai lá é cogumelo também mato a mesma coisa você vai ter uma graminha alta você vai lá na graminha tem erva aqui aí no outro não tem nem nada tipo você tem que passar cara de verdade eu tô eu pra descobrir os spots eu passo andando apertando o botão é o jeito aí ele opa parou olha olha o que que tem de diferente você não tem uma assinatura gráfica tipo olha aqui tem uma ervinha entendeu como tem por exemplo vai no 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 gu por exemplo no gu tem lá as ervinhas com as coresinhas etc tudo bonitinho é só você parar e farmar no no 4U também mesma coisa entendeu nele não tem não tem exatamente é difícil reconhecer mesmo tem que tem que ficar passeando e apertando o botão aí você começa a decorar os lugares você começa ah olha só quando tem uma estrutura parecida com isso aqui pode ser que tenha tenha cogumelo aí você vai lá e você acaba descobrindo sem querer outros lugares assim também mas o desenho não tem nada a ver se eu estiver errado me corrijam mas é hoje em dia eles colocam muito esse negócio de ícone gráfico para saber né colocam aquela interrogação ali para você saber que tem alguma coisa ali eu acho que é mais para facilitar a vida do jogador não sei se teve jogadores que reclamaram começaram a encher o saco por causa disso mas eu vejo que esses jogos mais antigos como o FU eles não colocavam nada por causa que eles queriam deixar aquele sentimento de caçada mesmo né de explorador você está explorando cara então tipo se você está explorando você tem que procurar as coisas eles não vão deixar ali graficamente falando para você que ali tem tal coisa aí você tem que caçar então eu vejo aquele aquele mapa acho que é o segundo mapa do FU que tem aquelas aquelas cachoeiras aquelas cascatas de água caindo pô tem um spot ali de minério que ele fica escondido num rochedo atrás de uma porrada de árvore sabe assim de mato você tem que ficar andando perto ali daqui a pouco você apertou o botão lá com a picareta ele bate cara eu descobri aquilo dali sem querer mas quantas pessoas que pode ter jogado aquele dele nem sabe que tem um spot desse de minério num rochedo numa rachadura atrás de uma porrada de mato acho que sei o que você está falando já ele é do caramba isso daí ele é mesmo mas então Rick eu não concordo vou dizer o porquê que eu não concordo porque o jogo ele se ele estiver simulando vai ah para dar experiência de uma de uma caçada eu não coloco lá apertar o botão tipo olha aperte x aqui entendeu quando você passar por cima eu não concordo com isso porque cara você tem uma limitação gráfica do próprio aparelho então assim cara se fosse na vida real você vê uma pedra no chão pronto stone peguei uma stone entendeu tipo é muito mais fácil na vida real você pegar coisas porque você vai olhar e você vai 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 reconhecer e no jogo você olha e não reconhece até porque tipo o gráfico do próprio do próprio PSP ele é um gráfico é não sei se pode ser que minha vista esteja mal acostumada com hoje em dia mas eu olho e as vezes eu fico meio confuso com o que eles quiseram desenhar ali graficamente entendeu então eu acho que ter o suporte de apertar o x no momento que você olha aqui tem pedra entendeu eu acho que é legal eu não eu não discordo não acho que deveria ter também é então isso daí faz parte realmente da evolução do Monster Hunter tem muita coisa que a gente ainda via no Freedom Night muita gente não gostava essa coisa de você não conseguir achar os spots direitos sabe ter pouca informação dos vídeos isso aí foi coisa que eles foram melhorando mais pra frente tanto que na terceira geração eles já tinham já o ícone quando você chegava perto do lugar para você fazer o minério aparecia lá picareta se fosse pegar inseto aparecia lá o bug net né e algumas coisas eles implementaram mais pra frente pra você poder pegar os itens mas realmente isso daí no Freedom Night tinha spot ali que era chato pra caramba de achar era muito chato mudou mudou a usabilidade no caso mais pra frente lá você tinha que estar com a picareta equipada pra você chegar lá e bater agora você pode estar em qualquer item é só você chegar lá apertar o botão ele já vai agora faz parte da evolução do jogo uma coisa que eu achei bem interessante que eu tava pesquisando cara você antes não conseguia comprar os itens na vendinha e mandar direto pro seu baú isso daí foi uma coisa que foi implementada no Freedom Night e isso eu não lembrava disso pra mim que tinha no 212 eu não lembro sabe mas pelo que falou aqui na moção até o Wiki fala que realmente quando você consegue comprar item sabe você tem aquela opção comprar o item que ele vai pra sua bolsa ou comprar direto pro baú e aí ele manda os itens direto pro seu baú caramba é uma coisa tão simples mas tudo faz parte do por isso que eu falo oi? faz parte da evolução faz parte da evolução tem muita coisa ali que a gente vê que eles melhoraram depois e também muita coisa que eles melhoraram nos jogos anteriores tem coisa que nem isso daí de você comprar um item e você mandar direto pro seu bag vamos supor que se você comprar uma potion eu gosto de estacar lá no meu baú umas 200 200 potions 300 potions sabe pra quando eu for pra quest eu não precisar sair né e ir lá comprar toda hora não eu pego do meu baú lá já deixo todos os meus itens guardadinhos vou partir pra quest eu pego só o que eu preciso e vou pra quest certo eu acho que a maioria do pessoal que joga no center faz esse tipo de coisa então você vai na loja você não precisa sem essa função o que você teria que fazer você compra lá 10 ia comprar 10 ia pegar e levar no baú guardar 10 ia comprar mais 10 entendeu agora não você vai lá você já compra 99 joga 99 compra de novo 99 já vai direto pro seu baú isso é uma melhoria imensa sabe eu acho que só de pensar de não existir isso eu já fico até triste mano é burocrático né então até onde sim então até onde teve que melhorar ali a gente tem que pensar no fator evolução uma vez um conhecido veio falar pra mim que não é possível que o Monster Hunter não tem eu não vou lembrar que função mas foi uma função que foi implementada no 4 teammates sabe não é possível que o por que os caras não quiseram os caras não colocaram porque não quiseram não é aquela coisa né você tem o primeiro jogo ele tem ali só o crudo que é o que é Monster Hunter nos próximos ele vai evoluindo a gente teve uma evolução enorme no World da primeira pra segunda geração teve uma evolução enorme da segunda pra terceira teve uma evolução enorme da terceira pra quarta teve todos eles tem evolução entendeu tem muita coisa que a gente vai ver que realmente a gente vai discordar do que eles fizeram no Freedom United mas na minha na minha opinião assim a maior parte das coisas que eles fizeram eles acertaram em cheio sabe tipo assim pra pelo menos eu como fã da franquia eu digo que eles me puxaram exatamente pelo Freedom United que aliás a gente tá gravando aqui agora eu tô com a camisa do Freedom United aqui né fazendo propaganda aqui né então eu não falando só do Freedom United mas falando de uma evolução no geral pra mim foi uma maravilha Monster Hunter ter ido pro PSP porque graças a isso o esquema de controles que nós temos hoje foi graças a ida de Monster Hunter pro PSP porque no Playstation 2 a gente batia com o analógico o analógico direito terrível é terrível entendeu então o esquema de selecionar as coisas segurando o L sabe a disposição dos controles foi uma evolução ali com o PSP os caras fizeram de uma forma pra poder aproveitar as limitações do PSP porque ele não tinha um segundo analógico e se for parar pra ver hoje em dia graças a Deus que fizeram graças a Deus que ele não teve um analógico naquele momento porque senão a gente estaria batendo com o segundo analógico até hoje é verdade ou não né ou tipo o jogo flopasse por causa disso a gente também é e uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast que é justamente também o Freedom Night ele saiu também na história do PS Vita e outra coisa que é muito interessante é que justamente essa versão do Freedom Night que saiu na história do PS Vita ela teve umas melhorias gráficas não foi um remake nada foi uma coisa bem pouca né que nem o Mano Rick tinha falado foi só uns filtros né provavelmente que eles colocaram né pra melhorar um pouco a imagem e uma coisa que eles implementaram foi o suporte ao analógico direito né os dois analógicos do PS Vita e eu fico pensando se não veio daí talvez né justamente eles implementar depois mais pra frente todos os Monster Hunters que tem agora nas plataformas com dois analógicos e justamente a câmera no analógico direito também né o esquerdo move o personagem e o direito você tem ali o controle total da câmera cara então muito bacana antes a gente tinha que jogando no PSP eu tinha que fazer o sistema da garrinha né que o polegar aqui da mão eu como sou destro o polegar da mão esquerda vai no nas setinhas né não 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 minto no analógico no analógico e o indicador vai na setinha você fazia aquela espécie de garrinha assim pra poder ir movendo a câmera é uma coisa que eu tô acostumado porque eu era muito viciado no jogo né mas é difícil não é fácil mover daquele jeito não nossa eu nunca pensei em controlar desse jeito cara eu tirava o dedão mesmo tipo andava e controlava com o próprio dedão não tinha que ser tudo ao mesmo tempo mano até hoje eu jogo Monster Hunter eu não consigo tá ligado tipo andar e não mover a câmera junto com o meu personagem e veio do Free The Night isso daí cara eu não conseguia e aí eu tive que me adaptar a mesma coisa quando eu fui pro 3DS o 3DS eu tinha que eu tinha que mexer na câmera tenho que mexer na câmera tocando na tela de touch sabe eu coloquei na tela de touch então eu me adaptei é aquela coisa que você se adapta pro jogo que você gosta e hoje em dia eu não tenho reclamações nem ao modo garrinha do PSP muito menos ao 3DS eu jogo de boa é mais questão de costume mesmo é que tem gente que começa a jogar e fala isso aqui tá muito ruim não não tem como não vou jogar e aí desiste mas se você ama muito a franquia e você quer jogar você vai se adaptar da forma que a empresa te passa o comando eu lembro até hoje por exemplo Street Fighter ou King of Fighter você vai jogar num fliperama as vezes no fliperama o primeiro era você tem lá soco fraco soco forte chute fraco chute forte mano as vezes era tipo os 3 botões de cima e um de baixo e você tinha que se adaptar pra jogar as vezes era tipo 4 botões mesmo mas os fortes eram na esquerda e os fracas eram na direita as vezes era o contrário e você tinha que se adaptar entendeu então eu vindo dessa ideia de fliperama no PSP foi a mesma coisa eu gostava tanto do jogo que eu falei mano eu vou me adaptar e deu certo sempre deu certo entendeu essa coisa de você se adaptar ao controle não é você xingar a empresa porque ela fez uma ah ela fez o controle errado aqui e tal mano se você não tem outra escolha hoje você tem a opção do emulador que você pode mudar ali a configuração do botão pra colocar onde você quiser quando não tinha essa escolha você era obrigado a se adaptar não tinha como a gente se adapta tanto que no meu 3DS eu troquei o analógico borrachinha dele e coloquei o analógico de PSP é exatamente ficou muito bom cara o melhor analógico que o 3DS poderia ter lógico direito né eu fui perguntar o Cioff ele falou uma coisa na live dele de Freedom United recentemente que eu fiquei pensativo né e como a gente tá fazendo esse podcast é uma coisa que eu ia perguntar você falou que sobre a melhor animação que tem no jogo lembra que você comentou da Kitchen é da cozinha do jogo com com os padrinhos eu adoro aquilo lá cara aquilo lá foi o que me marcou de Monster Hunter eu ficava tipo eu brincava eu já tinha 20 e poucos anos na cara e eu ficava brincando com garfo e faca e imitando esperando a comida eu fazia isso com meus colegas de trabalho acho que ninguém entendia nada na época uma coisa que eu falo que os palicos eles lembram muito os elfos domésticos do Harry Potter são escravos você compra uma vez e pra sempre vai trabalhar pra você trabalhar na sua cozinha e tem que estar feliz ter que cozinhar feliz se não tá uma porrada na Quest eu te coloco eu te toco pra ir junto comigo e eu te dou uma espadada aqui ainda gatinho essa animação também na época que eu conheci eu fiquei bem impressionado porque é um nível de animação que na época a gente não tinha muito não e era tipo o gráfico dentro do jogo e os gatos lá cozinhando um joga a comida pra um lado joga pro outro e faz marabarismo da pirueta no meio da cozinha e termina lá e tá aqui isso daí virou padrão né da franquia até hoje você tem as animações nesse mesmo nível sim o jogo dá vários takes se você pegar ele fica fazendo os zooms faz um take andando pra um lado mostra os palicos depois dá outro take dá outro take e aí tipo termina com um zoomzinho você na mesa com a comida e aí você vai lá come tudo aí deu ruim né aí você cai morrendo no chão isso é quando você come a comida ruim né você vai todo zoado pra quest filha da mãe como é que os caras me fazem gosto desse sem estamina sem vida é você vai lá você compra um gato escravo pra você coloca ele pra cozinhar pra você e o cara te faz isso que é absurdo um gato escravo os gatos pareciam bem felizes lá na cozinha não parecia triste não é isso que eu falei deixa ele infeliz na nossa frente posso ele falar a gente exato na nossa frente até porque se ficou infeliz reclamou te levo na quest meu filho e aí lá vai tomar espadada até não poder mais quero ver reclamar já até avisa pra ele se não fazer direito eu levo você na missão do monoblos ou do ou do plays off vou te tacar lá e sair correndo deixa ele dar aqueles inbox pro gato e vai apanhar sozinho o trouxe é o bacana também do do free tonight mano eu falei da vila a gente falou da fazenda falou da cozinha agora como é free tonight eu fico até meio nervoso de falar porque é um jogo que tem muito carinho mesmo por esse jogo então eu quero passar o máximo de informação pro pessoal ficar bem informado nesse podcast Eu sei que muita gente vai ouvir esse podcast Oi? Seria legal se a gente pudesse comentar um pouquinho Sobre a história dele Mais ou menos Mas ainda tem história É, ele tem historinha bem basicona Mas ele tem mesmo Peraí É que na verdade a história dele veio do Freedom 2 Então teria que pegar a história do Freedom 2 Porque como ele é uma DLC Acho que aqui, pelo menos na Wiki Aqui ele deve falar a história do Freedom 2 Não deve falar a história do Freedom 2 É, é que é a mesma coisa É a mesma coisa É só que o Freedom 2 tem muita melhoria a mais Tem realmente muita melhoria Na Wiki na verdade Ele não passa sobre a história Mas o que a gente sabe Que você vê ali na história Na apresentação do jogo A apresentação do jogo é sensacional Também eu acho maravilhosa Se você olhar na apresentação é bem parecida Com a do... Do... Dois dos, né? Mas aí mostra os hunters caçando, né? Estão caçando ali um monstro na neve e tal Aparece várias coisas, né? Mas começa mostrando um caçador Preparando para ele para a batalha Mostra o ferreiro fazendo a armuzana O pele do monstro Escamas, né? No caso de ratalos e tudo mais E aí nessas eles mostram os caçadores caçando na neve, né? Que é na Snowy Mountains Que é justamente... Que fica pertinho de onde está a vila, né? Que é a Poké Village E aí, no meio dessas caçadas Um hunter é atacado, acho que por um tigrex, né? Aparece um tigrex E aí ele acaba desacordado, né? Ele cai lá da montanha Mostra ele caindo da montanha Aparece o puxar lá da ora, né? Dá aquela azada assim Sai voando e tal E aí o hunter cai E você acorda nessa vila, né? Que o pessoal te resgatou e tal E aí como você é um caçador O pessoal da vila tem ali coisas Que eles precisam fazer fora da vila Mas eles não podem Porque a vila está sendo assolada Por vários monstros, né? Essa é uma história meio que clichê Assim da série Monster Hunter, né? Você tem outras coisas aí também Não vou lembrar Mas o que eu lembro é essa parte, né? Que você cai na vila E você é um caçador E aí eles te dão lá um lugar Para você morar Uma casa para você ficar Mas aí você tem que pagar também Com os seus serviços, né? Você tem que caçar os monstros Que tem em volta Mas a vila te ajuda, né? A vila te dá suprimentos Você tem lá o... Como a gente falou A moça que vende os itens Você tem o cara que forja as suas armas Você tem o gato que vende as suas armas Você tem a velhinha Você começa fazendo as quests da velhinha, né? Que no caso é a líder da vila E mais para frente Quando você termina de fazer as quests da velhinha Você tem o Anikote Que é uma gatinha Que tem ali também Que ela tem as quests de Hig-Rank Que são o rank mais alto, né? Que aí você vai enfrentar os mesmos monstros Só que mais forte Com novo movimento Você conhece novas espécies também Tudo mais Né? E basicamente é isso a história Você lembra de mais alguma coisa? Vocês lembram de mais alguma coisa? Não Era o... Referente à história não, viu? Era mais ou menos isso mesmo Eu achava mais que era mais Que o Hunter estava mais querendo Uma forma de vingança Porque chega uma certa parte lá Que nós estamos fazendo uma... Uma quest E o maldito do Tigrex Ele aparece de novo querendo a nossa cabeça Eu posso falar É a quest de você pegar Popotong É mesmo Caramba Sabe assim A primeira vez que eu vi aquele bicho lá Na verdade eu tinha visto num vídeo seu Eu estava vendo ali o Let's Play seu Let's Play seu E aí eu falei Caramba, esse cara aparece, né? Aí depois de um tempo eu estava jogando Puta, é mesmo Esse cara aparece aqui Corre, né? Corre, corre Morrei aqui, cara Você vai pegar a língua de Poco, tá ligado? Que é um bicho bem Bem tranquilão, né? Um herbívoro E aí do nada Você aparece um monstro Que você não está pronto Para caçar ainda Foi aí que eu dropei Foi aí que eu dropei Para jogar esse jogo Fiquei muito puto É que provavelmente Você não... Não sei se na época Que você jogou pela primeira vez Você sabia inglês Eu também não sabia Fiquei puto Mas eles falam, né? O jogo fala Você não está pronto Para enfrentar esse monstro Sai fora Tá ligado? É, só que aí é nosso orgulho Não, eu sou caçador Eu caço tudo Não, não, mano Recua Essa é uma coisa Que Monster Hunter Te ensina De uma forma Que muita gente Dropa o jogo Por causa disso Entendeu? Por exemplo Você vai enfrentar Um monstro Ele te passa primeiro O Tigrex O Tigrex aparece Na quest E você não pode Enfrentar ele Porque você não está preparado Você não tem equipamento Para enfrentar ele Tanto que se você for Você vai dar Pouquíssimo dano Você não vê o dano Mas você dá Pouquíssimo dano E uma outra coisa É que quando você Está caçando um monstro Você tem que aprender A achar a sua abertura Você não vai só ficar Atacando que nem um maluco Você tem que achar A sua abertura O Tigrex me ensinou De forma dolorosa isso Porque o Tigrex Ele vai para cima de você Ele é um monstro Muito largo Então ele vai para cima de você E você tem pouquíssima abertura Você tem pouquíssima chance De escapar Eu lembro que Quando eu joguei Uma das formas Que eu aprendi a escapar Do Tigrex É que quando ele dava Aquele rush Correndo para cima de você Eu não ia só para o lado Eu tinha que recuar Para o lado E para trás Na diagonal E aí você conseguia fugir Mas se você fosse Só para o lado Pegava Sabe? Então é uma coisa Que você vai aprendendo Conforme você vai jogando Mas dá raiva mesmo Não vou dizer que não Dá raiva No Fora of the Third Foi a mesma coisa Com o Zinogre Também, né? A mesma coisa Também apareceu Numa quest Nada a ver De farming Inicial Apareceu o bichão Nossa, à noite É, no? Lindão Sim, bonitaço Nossa, aquilo foi assim Nossa, caramba Que que é isso Que a Capcom fez Nesse jogo aqui Que lindo Vou matar esse bicho Vai lá Aí não Aí você deu F Aí não É, exatamente F Mas aí no No Tri também teve, né? Você encontrou lá Jacros no meio do mar lá Também Você não pode caçar ele Porque não é o momento certo ainda Entregado? Isso virou assim Em vários jogos da Funky A Monster Hunter aparece isso No Vals Tracks Acho que aparece no Double Cross, né? Se eu não estou enganado Aparece em One Quest também Então isso é uma coisa que É uma trollada É uma trollada aí da Capcom mesmo, né? Cara, vamos falar um pouquinho Sobre os monstros Eu só puxei o Tegregs aqui Mas a gente tem ali os drones, né? A gente tem o Guiadrome Velocidrome Gendrome E o Drome É que é tudo A mesma coisa O Quarteto Fantástico É o Quarteto Fantástico É tudo a mesma coisa Só que em mapas diferentes, né? Que acho que é um dos primeiros monstros Que você enfrenta, né? Junto com o Feijoada Que é o Drome Eu já ia de garfo e faca Pra matar ele já Aquela dual de garfo e faca Então eu tenho que falar aqui Vou mandar um grande abraço Pro meu amigo Que gosta bastante de Monstro de Ferdinand Também, o Cami E lembrar pra ele Que o Guiadrome paralisou ele E morreu numa live minha, hein, Cami? Olha lá, hein? Hip pro Drome? Pegou pelas costas Não, foi pro Guindrome Pelo Guindrome? Deu uma voadora Paralisou ele E o Plesiof deu a querida Oumbrada Aumbrada de nove jardas, né? É, exatamente Pega você sentado Pega o Hunter sentado na cadeira Aí a gente tem também ali Os monstros não muito falados Mas que dá um dano absurdo também Que é o King Chacalaca Vespoide Queen Chatos pra caramba Ah, chato pra caramba, cara Esses dois são chatos, mano São pequenos, tem pouco HP Não é muito falado King Chacalaca? King Chacalaca, mano Você mata o Chacalaca Como o monstro do jogo? Sim, mano Ele é grandão E ele solta uns pilar de fogo Em volta, tá ligado? Eita, pô Ele dá um dano absurdo Ele vai que nem louco Vai girando a faca pra todo Com o telado Eita, caralho Sério que é isso? Não lembro Você vai conhecer ele Se não conheceu, você vai conhecer Da hora, cara É legal, mano É o Rei Chacalaca Ele é maior do que os Chacalacas normais Não é grandão Ele é razoavelmente pequeno Mas ele tá um dano absurdo Passa a faca ali em você Você vai ver sua vida Tá, pergunto Onde é que foi o meu HP? Você tem um monstro muito querido também Que é o Yan Kutiku Que muita gente fala que é o O God, né? O Deus Kutiku Verdade É o The Dragon É o The Dragon Também conhecido como Pegador, né? Pegador Pegou a Hatch aí E aí nasceu o Yangaruga O Yangaruga nasceu dessa Cara, que é um monstro que eu gosto bastante Mas ele é bem difícil O Yangaruga é um monstro bem difícil Tá, não vou falar da subespécie O Kutiku tem o Blue e o Kutiku também Mas não vou falar da subespécie É só fazer uma pincelada sobre cada monstro Pra ver se a gente tem alguma coisa interessante Pra falar sobre eles Tem muito monstro A gente não pode ficar falando demais, né? Mas o Yangaruga é um monstro difícil Duro Pra caramba Tem um rabo parecido com o da Hatch Então por isso que o pessoal faz a piada Falando que o Kutiku pegou a Hatch E nasceu o Yangaruga, né? Mas parece mesmo, cara Parece, parece que é real É real, é real Eu acho que isso aí não é teoria da construção não, cara É verídico, né? A gente tem um monstro também Que eu gosto bastante pessoalmente, mano Que é o Gipserus Que tem o Gipserus e o Purple Gipserus, né? Que é um monstro que... Foi uma coisa que eu fiquei impressionado O Gepetto O Gepetto É o Gepetto O Gipserus Ele tem uma... Você termina a quest Você acha que terminou a quest Ele finge de morto E se você chegar perto dele Você toma um golpe Que é praticamente hit kill Tá ligado? Pior que é, meu Só um dano danado É um dano absurdo Se você tiver carmador inicial É hit kill Você morre ali Você acha que matou o bicho Você vai chegar perto pra carvar Ele deixa você carvar Você ainda carva o bicho vivo, mano Carva o bicho, o bicho elite Depois ele te mata É E dá o troco É interessante Aí, continuando nos galinassos Meio galinassos Tem o Hypnocatrice Que veio do Frontier, né? Ele solta umas esferas de sleep Que é, eu acho, sensacional A armadura dele Tem uma armadura Que ela parece carnavalesca, né? Vindo do carnaval do Brasil aqui É uma armadura de evento Mas a armadura dele também é bem bacana Aí você tem os clássicos, né? Que vem do Monster Hunter 1 Tudo mais É que tem em todos os jogos da série Que é a Hattin, Hattalus Você tem as subespécies da Hattian Que é a Pink Hattian Do Hattalus é a Azuri Hattalus E você tem as rara espécies, né? As rara espécies que são Gold Hattian e Silver Hattalus Difícil pra caramba Que você enfrenta Já tinha já esse? O Gold e a Silver? Eu acho que eles são desde o primeiro, cara Mas aí eles voltaram no Freedonite Sim, eles são desde o primeiro Eles são rara espécie É engraçado que você tem as subespécies, né? Que a Pink Hattian E a Azuri Hattalus são as subespécies E você tem a rara espécie Que é Gold e Silver, né? Muito interessante Aí você tem um... Você tem alguma coisa a falar sobre esses? Rapaz... Não, na verdade, assim O Hattalus e a Hattia É arroz de festa, né? Tem que estar em todo mundo Tem que estar lá A Pink, pra mim Ela é a minha sina Essa praga Ela me persegue Tudo quanto é Monster Hunter A primeira vez que eu vou jogar Eu tenho que tomar um pau dela Ela me... Ela é uma cacete Agora eu não sabia Eu não sabia que tinha A Gold e a Gold e a Hattia E o Silver Hattalus, não Mas é Vamos lá, mano E tem uma quest que você tem que caçar os dois juntos Num... Num arena, cara É insanamente difícil A gente já fez em live já Mas é difícil É difícil pra caramba Tá lá no canal Lá nas lives também Porra, tá sacanagem Tem quest... Tem quest de dois monstros grandes, assim Juntos? Tem, na arena Legal É, legal Free the Night foi uma coisa impressionante, cara Ele tem muita melhoria, assim Em relação aos jogos anteriores da série Que... Você fica ameaça mesmo Tem um monstro aqui que é bem polêmico Mas esse é bem polêmico mesmo Né? Que é o... O Quezo E o Red Quezo É o Fimose Fala Como é que é? É o Fimose É o Fimose O Siof já deu até um sorrisão ali É Você gosta do que, Siof? Adoro Nossa Ai, caramba Mano É outro troll, né, cara? Caramba, mano Tava jogando com pancada Esses dias aí E teve uma hora que o bicho se emergiu Ligou o botão, tipo Dá choquinho parado E ficou, tipo Spamando o botão lá Tipo Choquinho parado Choquinho parado Choquinho parado Não tinha o que fazer Tipo, o cara olhando pro bicho Falei assim Mano, para Já deu Cadê tua estamina? Para, já deu Não vou mais cair nisso aí Porque, pô É, ele é chatão com esse golpe mesmo Ele dá choque parado Você cai Ele taca aquele raio Que vai no chão Correndo Nossa Já era, morreu E dá muito dano Nossa, eu apanhei Eu apanhei Por Kiz Nessas Nessas Nossas jogatinas aí E o Red Kiz Também, né Exatamente A gente tem também O Barsarius Que é o adolescente Do Gravius, né Vou falar logo dos três Aqui tem o Barsarius Aí você tem o Gravius E tem o Black Gravius, né Esses eu tenho coisa Para falar, mano O Barsarius Foi a primeira vez Que eu vi Que tinha um monstro Que você Você rebatia Muito Então dependendo da arma Que você fosse Você tinha muita vantagem Contra ele também Porque você ia evitar Ficar rebatendo Já cacei ele Só rebatendo Eu lembro que eu pegava Eager Cleaver Que é o aluno Suor de Thunder Batia até matar Mas era tudo rebatendo Você só não rebatia Quando você fazia O Spirit Combo Então eu batia Até encher a barra Depois sentava O Spirit Combo nele Ficava minerando ele lá Depois Spirit Combo E por aí vai Agora o Gravius É um monstro Que até hoje No Freedom Light Eu fico impressionado Tanto o Gravius Como o Black Gravius Ele tem umas versões dele Que ele é enorme Mas ele é muito grande Cara Para um jogo de PSP Na época Eu ia naquele mapa Naquele mapa Do Pântano Naquele mapa lá de cima Que você tem um monte De grama balançando E você enfrentando O Gravius Cara Mano Sensacional Eu ficava Boca aberta Enfrentando ele No PSP Sinceramente Gravius é um monstro Que eu acho que Capcom Falou Vamos tirar aqui Muita coisa aqui Do PSP E conseguir O negócio Ele era brabo Aí você tem Os Chifrudo Ele é Você tem os Chifrudo Os Chifrudo Que é o Monoblos White Monoblos Diablos E Black Diablos Que são monstros Difícils pra caramba Como a gente falou Aqui também tem a quest Do Demon King Do Diablos Que é uma das quest Mais difíceis do jogo Que você encontra Ali na vila Uma quest Que você vai ter Que fazer sozinho E o monstro Ele tem vida de G-rank E ele dá um dano Absurdo também É difícil Pra caramba Essa quest Porque tem gente Que não conseguiu Fazer ela até hoje Porque eu conheço Entendeu Ela é uma quest difícil Eu lembro que na minha série Eu fiz ela de lança De Poison Que é uma lança Do Remobra Que é um monstro pequeno Mas tem uma lança Muito boa de Poison Dá muito Poison E a ideia era Bater o máximo possível Colocar Poison E por aí vai É bem Embaçada Essa quest Embaçada Chegou a fazer essa quest? Eu Nem cheguei nela ainda não É então Se off Acho que não chegou também Né Se on É difícil Mas com o Monoblos Eu passei muita raiva Jogando contra o Monoblos Ele é um bicho Danado Não chega a ser tão nervoso Quanto a Black A Black Diablos Mas o Monoblos Eu passei um nervoso Danado A Black Diablos Ela também é um bicho Infernal Em qualquer jogo No Filho do Night Ela é uma capeta Ela é muito difícil Sim E é interessante Pontuar Que nem se você falou Foi bom você ter falado Que o Diablos é o macho Black Diablos é a fêmea Né Não é subespécie Nesse caso Aí seria macho e fêmea Que a gente tem nisso No caso do Talos e da Hatch Também Que é macho e fêmea A Black É embaçada mesmo A Black Em todo jogo Que tem ela Ela é bem mais difícil Eu acho ela bem mais difícil Do que o Diablos Ela é mais nervosa Ela tipo Ela vai pra onde Ela vai pra onde Ela aponta Tipo O nariz dela apontou Pra ali Ela sai correndo Ela não tem aquele Igual o Diablos Os Diablos tem hora Que ele corre Aí ele para Vira Olha E corre de novo Ela não Ela corre Já virando Ela vira Ela vira correndo Cara Que que é isso Normal Ela desce muito Pra terra também Porque você não consegue Fazer nada Normal Normal É então A gente tem o O Tigrex também Que é um monstro Sensacional aí Eu acho Se eu não estou enganado O Tigrex ele é capa Do Freedom 2 Não é? É do Freedom 2 Ele é capa É então Ele veio no Freedom 2 E depois no Freedom United Veio o Nargacuga Como capa É É isso mesmo Interessante Aí ó Tá vendo O Tigrex Veio Continuou né No caso Como é um upgrade Ele continuou É engraçado Que você joga No Google Freedom 2 Ele acha um monte De fone de ouvido Que merda Mas é Tigrex Um monstro que A galera já conhece bastante Largo pra caramba Chato pra caramba E é isso Nargacuga Que veio Como capa Um monstro rápido Pra caramba Ágil Parece uma pantera negra Dá umas rabadas Violenta Bonito pra caramba Mesmo Quando ele Quando ele fica nervoso O olho dele Sai aquele Aquele brilho vermelho Que conforme ele Dark Vader Exatamente Total Dark Vader Espada Dark Vader É É um efeito Muito, muito bacana Mesmo Você enfrentar ele No mapa Ali de noite Ali você Você tem até medo Já é melhor você encontrar Uma praga dessa No meio do caminho Assim na vida Você é doido Ele é um bicho Que bota medo Cara Ele bota Ele bota medo Assim Ele é rápido Ele dá muito dano Ele taca espinho Em você Ele dá uma rabada Que é praticamente Hitkill Dependendo do Que você tiver lá Equipado Ele é realmente Um monstro Que merece Estar como capa Ali viu Merece mesmo A gente tem o Acantor e o Canos Que são os brothers Ali né Um é do fogo Um é do gelo O Acantor já tava No Freedom 2 O Canos ele veio Aí no Freedom United Né Monstros Gigantes E a luta É outra que me impressionou Graficamente É a luta do Canos No Freedom United Porque diferente De outros Monstros Um pouco diferente Você tem um Uma tempestade De neve Muito espessa E da forma Que eles conseguiram Colocar isso No PSP Cara É uma coisa que Até hoje eu me impressiono Sabe Que no PSP Você É uma neve Tão espessa Que você quase Você não vê muito longe Mas o Canos É um monstro grandão Ele tá ali Ele tá com uns blocos De gelo enorme Na sua direção Tem um O ataque lá De sopro Também Forte pra caramba Se eu não tô enganado Que às vezes eu confundo Também com a Cantor Que também tem Um ataque desse Mas é Assim Graficamente falando É um monstro Que eu fico impressionado Também por ele Tá no Freedom United Por ter um Monstro Dessa escala No PSP Tem um monstro Chato pra caramba Que é o Cefadrome Que só fica Na areia Maldito Você vai pra Quest sem Hã? Outro Que é bicho chato Também né Nossa Ele é chato pra caramba O Siof não gosta dele Também não A gente foi numa caçada Lá Eu, Siof e o Cami Lá O Cami que levou Levou a Sonic Bomb Lá Salvou a nossa vida Porque se não A gente tem que ficar Correndo atrás De ninguém Idiota Nossa Bicho é chato Ele é chato pra caramba Não é um bicho Cara Uma coisa que Uma crítica que eu tenho É que Não é uma crítica Mas tipo Tudo bem Você tem que ir preparado Tem que ir com as coisas Certo pra você matar o bicho Até umas bombinhas No chão Você coloca as bombinhas No chão Também pega No Cefadrome Sim As mini Pairro Bomb Você coloca no chão E quando ele passa Ele explode E ele sai Do coisa Várias maneiras De tirar ele Mas Se você vai Desavisado Assim Tipo Eu fui fazer A primeira Quest dele Tinha que fazer Pegar Acho que Oito Piscine Levers Mano do céu Eu usei todos os itens Que eu levei E eu não tinha pego Os itens Que ele até Drop é Randômico Né Você vai lá Carvar o bicho E não pega Não pega Então Putz Eu usei todos os itens E depois que lá Correndo Que nem bobo Atrás É quest Que você fica Atrás dos bichos Que nem bobo Por 40 minutos Né mano Essa é uma quest Realmente bem chata Agora O próximo Que a gente vai falar Aqui A gente já comentou Também Que é o Pleasioff Que tem o Pleasioff E o Pleasioff 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 O Sioff Parente do Sioff Acredito Que seja o bicho Mais amado De todo Monster Hunter Principalmente No F1 Que o hitbox Dele é Delícia É amado Mesmo Mano Eu tava Do outro lado Da ombrada Ele preparou A ombrada Pra dar Do outro lado E eu peguei E tomei a ombrada Aí o Pancara Aí o Pancara Soltou Me derrubou Até da cadeira Aqui Tô jogando Aqui Me derrubou Da cadeira Tão longe Que foi essa ombrada Essa ombrada Ela é mentirosa Mesmo Aquela que você Não pode confiar Você tá Dois Três metros Do bicho Defenda É o vácuo O pessoal falava Que era o vácuo Porque ele dá uma ombrada Então o vento Pega ele em você Ele é o bicho Mais mentiroso Que eu já vi na vida Ele é Aí tem o primo dele Da lava ali Que também tem a ombrada Que é o Lavazioff É só Tudo Da família do Sioff Aqui Play Sioff Lavazioff Só os mentirosos Lavazioff Ainda não enfrentei A ele Só o Grin Dá menos ombrada Sim É Na última live O Sioff falou Não O Grin dá menos ombrada O bicho não parava De dar um ombrada O bicho entrou Foi que nem o O queijo Que ficou Um botão só Tá ligado Tinha o botão Do raiozinho No chão Foi o botão da ombrada Ele ficou só ombrada Aí eu falei Ah ainda bem que é o Grin Eu falei Antes de começar a quest É Fica menos ombrada Ainda bem é Pera aí Foi o botão da ombrada Foi o ombrada Do começo ao fim Aí você É isso aí Aí indo Por esse lado da água Também você tem O Daimio Hermitor E tem o Purple Daimio Hermitor O Shogun Senothor E o Terra Shogun Senothor Que são os crustáceos aí Do jogo Os crustáceos pequenos Pelo menos São monstros icônicos Uma coisa que eu tenho Que comentar Da Daimio É que tem a armadura dele Do cara que joga Futebol americano Que é exatamente Igualzinho Um jogador de futebol americano É idêntico Os caras pegaram E falaram Vamos fazer essa armadura Dele assim É verdade É muito Mas é bacana Eu acho interessante Eu acho o visual feio Eu acho Até porque Eu costumo jogar De hunter feminina É só a armadura Do cara Do hunter masculino Que tem esse formato Mas É interessante Era interessante E bastante gente Usando ele Na época Começando a jogar Até porque É uma armadura Que é um monstro fácil De você caçar Que te dá uma certa Defesa interessante Uma armadura inicial Bacana Que eu recomendo E as armas do Shogun São maravilhosas Para pierce Armas que tem Bastante afiação Porque como ele tem Lâminas O Shogun Ele é tipo Um crustáceo Ali Tunado Com a garra afiada Então ele É muito voltado Para isso Tanto a armadura dele Quanto as armas Tem bastante Perfuração Bastante afiação São muito bacanas Mesmo De crustáceo A gente tem o Shengaoren Grandão Que é um crustáceo Enorme Que ele carrega Ali o casco De um Cabeça De um Lao Shanlong Nas costas dele Que ele está Andando em direção Tanto ele Quanto o Lao Shanlong Vamos até falar Já do Lao Shanlong Tanto ele Quanto o Lao Shanlong Eles estão Passando ali Num caminho Que vai levar A uma cidade Que está Polvoada Cheio de Pessoas Seres humanos Lá vivendo O Iverians Também E como É muito Arriscado Ele passar por ali A gente tem que Impedir Eles de passar Nesse caminho Tem até a brincadeira Que o Lao Shanlong Ele está passando Naquele caminho Estreito Que ele está fugindo De um Fatalis Isso daí Dizem que é da lore Mesmo Não é uma coisa Só falada É realmente Da história Do Monster Hunter O Shengaoren A ideia É a mesma Ele é um crustáceo Gigantesco Que ele vai passar Por ali E ele pode Passar por essa Vila Pode destruir Então a gente Tem que ir lá Impedir ele É uma quest bem bacana Que não tão bacana Porque ela é feita Em camadas Você caça ele Você vai pra primeira área Bate nele Você vai pra segunda área Até você enfraquecer Bastante ele Aí você vai pra última área Que é onde você Finaliza ele ali Ou no caso Expulsa ele da vida É bem bacana Eu acho bem bacana Essas quest Mas elas são meio chatas De fazer Porque é demorada Pra caramba É Aí seguindo aqui Eu estou seguindo a lista Aqui que tem na wiki Só pra gente Dar uma pincelada Pelos monstros Que tem algumas coisas Interessantes pra gente falar Mas o próximo aqui É o pendorreiro Alguém adivinha? Ah O congalala É O congalal E o emerald congalala Pô Que esponjento Chato também É E ele tem uma mecânica Muito interessante também Na época Que Como você Se você Toma ali Leva o peido Do congalala Você não vai conseguir Comer nada Porque você fica Todo fedido Então você não vai conseguir Tomar um suco Comer alguma coisa E por isso Você tem que fazer o que Você tem que colocar Um desodorante Né mano Você joga um desodorante Ali no chão O desodorante Sai O cheiro melhora E você consegue Comer alguma coisa Esse é um debuff Que tinha que morrer Não pareceu Nunca mais Nenhum monster hunter Ele não faz sentido Ele não faz sentido Nenhum Foge total A lógica Isso aí Mas se você Tiver tudo cagado Você não vai querer Comer alguma coisa Não Amigão Entra e tá tudo cagado E tá com life Baixo Morrendo um tapa Eu tomo pote Eu tomo um cagado Tomar um pote Você toma Mesmo No jogo você não morre Você só vai passear Com o feyline Até quando você Carta Você vai dar um rolê Com os gatinhos Mas é isso É um debuff Bem chato mesmo É um debuff Que incomoda Mas essa é a ideia Do debuff Incomodar mesmo Você tem o Blangonga O Blangonga Que é um macaco Parecido com O Galala Mas tem uma estrutura Um pouco diferente Tem o Cooper Blangonga O Blangonga é o macaco Da neve Se ele tacar neve Em você Você fica com aquele Bloco de neve Em volta do seu corpo Você tem que sacudir Que nem maluco O analógico Para poder se livrar Porque ele Impede a sua mobilidade Você fica com a mobilidade Reduzida E o Cooper Blangonga É uma Subespécie do Blangonga Que você Enfrenta no deserto É bem diferente É um monstro Que você usa bastante Para fazer os upgrades As armas do Blangonga Que por incrível que pareça Elas começam com o elemento gelo Porque o Blangonga é de gelo Termina Elas não tem mais o elemento gelo Porque vai para o Cooper Blangonga Mas elas ganham um dano imenso Um dano cru imenso Acho que as das armas mais fortes do jogo São as armas que Pegam um upgrade do Cooper Blangonga A Long Sword eu sei que é Já outras armas Tem outros monstros aí Que tem as mais fortes A GS por exemplo É a do Diablos Que é a Atilite Sword Que é forte Porque só caramba aquela arma O próximo que eu vou falar aqui É o Meu favorito desse jogo Que é o Rajang Você tem o Rajang E você tem o Furious Rajang Que não é uma sua espécie Mas é apenas um Rajang putaço Que nem o pessoal falava É o Rajang Que ele alcança o nível Super Saiyajin 2 O Rajang É um macaco Muito nervoso Uma mistura de macaco Com 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 boi É um mistura de macaco Com boi Muito nervoso É E ele Estrofa uma mistura Super Saiyajin Ele fica com a peluja Em toda amarela Eu acho que é Mistura de macaco Com demônio Não é Mano Não é boi não É por aí mesmo Capeta mesmo Capiroto Capiroto foi lá Mandou ver Numa macaquinha Num Num E saiu aquilo lá Capiroto Saiyajin Saiyajin De repente até Alien Veio Veio pra terra É Tipo Tipo Superman E tem uma coisa No Rajang Que eu nunca lembro Por exemplo O Rajang Quando ele tá calmo Ele não cai numa certa trap Quando ele tá nervoso Ele já cai nessa trap Quando ele tá no nível Super Saiyajin 1 Que ele se transforma lá E fica amarelo Ele não cai em alguma trap Mas quando ele tá no nível 2 Ele não cai numa outra Sabe Isso eu nunca lembro de cabeça Eu sempre Às vezes eu confundo Tem uma que ele não cai Em Shock Trap Tem outra que ele não cai Em Pitfall Trap Sabe Então ele tem essas coisas aí Próximo que eu vou falar aqui É o Kirin É um monstro aí que Muita gente odeia né Ele é um unicórnio Nada mais do que um unicórnio De raio E ele é conhecido como Elder Dragon Foi eu acho que um dos primeiros Que você começa a se perguntar O que que é um Elder Dragon Porque se você for traduzir direto É um dragão véio Elder Dragon Seria um dragão véio Mas o Kirin Não tem nada de dragão Ele é um unicórnio Né Que solta raio Pra caramba Pequeno Se você for no multiplayer E você for de Hammer E bater nele Você vai bater no seu amiguinho E por aí vai né É um monstro que muita gente não gosta Eu acho muito interessante ele Mas ele é difícil Para caramba também É um Elder Dragon Diferenciado Oi? Eu acho que o Kirin O Kirin ele entra Naquela Naquela mesma vibe Que eu vi você falando Acho que foi ontem Ou anteontem Que você estava fazendo live E aí perguntaram pra você Sobre Elder Dragon Uma coisa assim Não Sobre o O Shagaru Magala E aí você disse Ah quando o pessoal da vila Não sabe listar O monstro Eles listam como O Elder Dragon Sim É uma coisa que foi dita No Word E também no No 4 Teamate Né No 4 Teamate Você tem a transformação Do O God of Magala For o Shagaru Magala Que ele vira Elder Dragon Mas por quê? Porque eles não sabem O que é Eles não sabem O que é Eles sabem Que é um Veio do God of Magala Mas ele não está classificado Então vira Shagaru Magala E no Word Eles falam isso também Né No Word Ele tem essa classificação Aí que quando aparece Um monstro Que eles não sabem O que é A classificação É puxada Pra Elder Dragon Né Tem outras definições Aí Né Que o pessoal fala Aí também Tem até um Um vídeo Do Manu Sige Falando sobre O Zelda Dragon Não cheguei a assistir Então não posso falar Com prioridade Mas isso é o que eu conheço De acordo com o que fala Nesses jogos No caso O 4 Teamate E a explicação Que eu vejo hoje Para o Zelda Dragon Né Pode ter outras explicações Aí se vocês souberem Deixa aí nos comentários Também pessoal Beleza? É que é bom pra gente saber Exatamente A gente não sabe de tudo A gente Somos fãs da franquia Eu sou fã Demais Da franquia Mas a gente não Não sabe de tudo mesmo Né Ou às vezes Até a gente sabe De uma coisa Chega no outro jogo Muda Muda como era Aquela coisa E a gente Fica confuso Mas o próximo Que eu quero falar aqui É um que tem A sua espécie Também bem diferente Que é o monstro Mais da hora Desse jogo É o Cuxala da hora Tem o Cuxala da hora E tem o Rusted Cuxala da hora Que é o Cuxala Antes de Tipo Ele tem O Cuxala Ele tem uma Uma casca Né Diria assim Umas escamas Que são metálicas Mesmo São metálicas Acho que são Feitas de aço Mesmo Né E essas escamas Elas enferrujam E quando ela Tá nesse modo Enferrujado Vem um Cuxala Muito mais putaço Da vida Muito mais nervoso Por isso que vem O Rusted Cuxala A gente tem até Uma animação Que mostra ele Deixando essa casca Né Dele lá Em cima Da Snowy Mountain Né Se você vai no mapa Da Snowy Mountain E você acha Um cantinho lá Você consegue subir Você consegue ver A casca do Cuxala da hora Lá Né E esse Rusted É justamente Antes dele soltar Essa casca Lá Que a gente enfrenta ele Ele é bem Bem difícil O que você tem que falar Aí Mano Henrique Do Cuxala Que é o seu monstro favorito Não Eu ia falar mesmo Que você acabou De falar aí Sobre Sobre encontrar ele Aquela casca dele Lá no alto Lá da montanha E era isso aí Que eu ia falar Mais à frente Sobre os cenários Eu ia falar sobre isso Que até então Eu nunca tinha visto Em outros Jardins Até hoje em dia Você não vê Assim Por exemplo Um monstro Que tinha trocado De pele Do cenário Que nem foi Do Cuxala da hora Lá em cima Você encontra Do Cuxala da hora E você ainda Encontra ainda Um troço Que você pode pegar Daquela casca Que ele vai Drenando a sua vida É verdade É uma quest parecida Com a de você levar Ovo Mas você leva Realmente Uma espécie De powder Uma espécie De Uma coisa Que você pega Lá Que ela realmente Vai ter Na sua vida É bem interessante Bom É isso então Sobre o chá Temos também O Camílios Um monstro Um Elder Dragon Também bem conhecido É baseado Num Como é o nome do bicho Camaleão Eu pensei Que você ia falar Boy George Ué Retirou de hoje Calma 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 Camílios É verdade É verdade Tem razão Tem razão Não tinha lembrado disso Mas o Camílios é um monstro Que ele fica invisível ali Você tem que lutar com ele Ele solta poison pra caramba E conforme você quebra O chifre dele O rabo Ele vai perdendo A capacidade de ficar invisível E você consegue ver ele melhor Ele na luta Eu lembro que pra você Perceber onde estava o Camílios A gente fazia algumas coisas Ele pega poison Tipo se for com arma de poison Você olhar Onde que está a bolha de poison Que a bolha de poison Sempre vai estar na cabeça dele Ou Se eu não me engano O flash bomb também Se eu não me engano Ficava as estrelas na cabeça dele Era pra você perceber E outra coisa É a mobilidade mesmo Você vê onde que O som também ajuda bastante No jogo Se você vê se ele está pra direita Se está pra esquerda Quando ele desce Sai aquela poeira No mapa Você consegue ver Onde é que ele está Mas é uma luta bem interessante O Camílios Aí você tem outro casal Aqui que é Lunastra e Teostra Brabíssimos Leões de fogo Leoa e Leão de fogo Que são pedreira Uma das coisas do Teostra Que eu tinha comentado Até no começo Que é novidade do Feeding Knight Que eu acho muito legal Quando ele solta um ataque Que vai sair explosões Em volta dele Você consegue descobrir A distância do ataque De acordo com a coloração Do pó Que sai do Teostra Se o pó sai amarelo Vai muito longe Se está laranja Está meia distância E se o pó está vermelho Ele vai soltar as explosões Bem próximas dele De acordo com isso Você planeja o seu ataque É bem interessante isso É uma coisa Que eu não sabia Descobri hoje O que você foi falando Pois é É muito legal Não fazia ideia Se for jogar o 4 Teammate Agora e for enfrentar Teostra Você já fica esperto também No 4 Teammate No Free The United Tem isso daí É muito legal Eu lembro na época Que eu descobri Eu falei Mano Que interessante O Free The United Ele colocou umas mecânicas Dos monstros Que são bem interessantes mesmo São bem bacanas Bom Outra que a gente já falou O Laoshun Lung Que também tem o Ash Laoshun Lung Um aqui Esse que eu vou falar aqui Antes dos três últimos Que eu acho que vocês já sabem O Yama Tsukami Você já viu o Yama Tsukami? Já Conheu só o Kami só O Yama você não viu Só o Kami O Yama Tsukami Ele é um bicho bem interessante Ele é cara Ele é um bicho De diferentão né Ele é um que Assim Eu nunca vi Depois dele Um bicho dessa forma Assim no Monster Hunter Cara Achei ele bem interessante Bem diferente Ele é É uma luta Que você tá Você tem que subir A Tower né Que é um dos mapas Mais interessantes Que eu acho Da franquia A Torre né Que você enfrenta Vários monstros Ele é chamado Como Um dragão Montanha Flutuante Esse é É o título dele O título dele É dragão Montanha Flutuante Yama Tsukami O nome dele É a tradução Não é essa Tá ligado Ele é um Elder Dragon Que você enfrenta Ele nessa montanha Lá na E é tipo Uma espécie de círculo Que você tem que ir Batendo nele Ele também tem Uma mecânica Muito interessante Que tem uma hora Que ele vai soltar Um Um ataque Que é tipo Um vento Que ele vai sugando Tudo Em volta E cara Pra você derrubar ele Você toca Tranquibomb nele Você joga Tranquilizante Pra você derrubar É muito interessante Isso Porque quando eu descobri Isso eu falei Carai Que foda O monstro Ele é mó grandão Ele é uma espécie De água marinha Uma espécie De água marinha Com polvo Mistura de água marinha Com polvo Que ele tem lá Batendo lá Com os tentáculos dele E aí você consegue Derrubar ele Pro nível abaixo Pra você descer lá E bater nele Até umas horas É uma batalha Bem interessante É um monstro Diferentão Que nem o Mano Rick Falou aqui Ele é diferente Ele parece uma água viva O tempo todo Assim mexendo Muito estranho Ele é Mas ele é da hora Ele é da hora Não serve mais da hora Que o Cuxala Mas ele é da hora O balão O balão Que fica Sobrevoando Uma coisa que Não sei se funciona Eu tentei dar tchauzinho Pro balão Pra ver se ele mostra A localização do monstro Não tem né Tem Tem sim Funciona assim Funciona Com certeza Não funcionou Mas tudo bem O balão O balão Você tem que mandar o Wave É o Wave Eu tentei dar um tchauzinho Não consegui Não funcionou Não sei se ele tava longe demais O balão Pode ser Mas funciona assim Aí outro dia Eu tava jogando E aí o balão Veio Começou a subir Assim No horizonte Assim E eu comecei a ver Eita Que isso Porque eu não reconheci Que era o balão Só vi a pontinha A cúpula Assim do balão Subindo Subindo Aí quando Chegou na metade É o balão Cara Sabe o que isso Lembrou Lembrou Aqueles bagulhos Lá do Aqueles bagulho Do rise As teorias lá Do monstro Do monstro Doido lá O monstro Esqueci o nome Cara Tá falhando a mente Qual Qual Não tem aquele monstro Lá da praia Que não é monstro Ainda Você escuta Os barulhos Da praia Lá E tem lá A alga maria A água viva Gigante Lá A praia De qual monstro É Especie de caramujo Que você dá tchauzinho Ele dá tchauzinho também Dá tchau É no mapa de gelo É no mapa de gelo Dá tchauzinho Dá tchauzinho também Ele dá tchauzinho também Nossa O monstro Dá tchauzinho É mano É mó legal Esse monstro Ele lembra mesmo Ele lembra mesmo Eu acho que teve até A gente comentando Na época Não dê tchauzinho Pra ele ainda Cara Dá tchauzinho É que quando você Esse monstro Que você tá falando É quando você entra Na caverna Ele faz um Aí você ouve o barulho Aí você volta Quando você volta Você consegue ver ele Lá no mar É mó legal É mó bacana mesmo Ele lembra Ele lembra mesmo Lembra mesmo O Yamatsukami Agora os outros três Que faltam Pra gente falar aqui Dos monstros grandes No caso A gente fala só Só o dos grandes mesmo É o trio Dos dragões Maravilhosos Que é o Fatalis É o Críncio Fatalis E o White Fatalis Né Esses monstros aí São Nossa Tanto Fatalis assim É pra te fatalizar mesmo É fatality total Eu acho que o cara Que inventou Gostava de Falou assim Vamos ferrar os Hunters Vamos ferrar de qual forma Vamos fazer uma fatality Fatality vai ser o nome Do novo monstro É o Fatalis Como é que é Fatalis Black Fatalis White Fatalis É isso Black Fatalis Crimson Fatalis E o White Fatalis Crimson Fatalis Tá É do Branson lá É isso O Fatalis É o que mais detesta a humanidade Né Pela lore do jogo É O Crimson Fatalis Eles detestam É Sim Ele coloca fogo em tudo Né Destruiu lá É que Na verdade Essa lore É do próprio Fatalis Mas o Crimson Eu acho que seria Como se fosse Uma versão putaça Do Black Fatalis E o White É uma versão Elder Ele é um monstro Que Ele é ancestral Nunca foi visto E tal E aí você consegue Encontrar ele lá Numa devida situação Que ele Ele aparece Você tem que estar lá Na torre Eu já ouvi falar Mais ou menos Essa pegada Do que é O White Fatalis Mas Não estou lembrando aqui Para passar 100% Aqui na live O que eu me lembro Um pouquinho É que o White Fatalis Meio que ele é Um monstro Que ele transcende O tempo Parece que ele transcende O tempo É uma teoria Não, não É Oficial Oficial Tanto que o cenário Dele mesmo Lá Que a gente enfrenta O White Fatalis Dá para você ver Que tem tipo Um buraco no céu Girando Sim No 4 Timothy Ele vem do buraco No céu Vendo uma espécie De vortex Uma espécie De portal Olha lá O multiverso Aí Aí vem o Doutor Estranho Lá Abre um buraco Estou te falando Complicado Já pensou Se a Disney compra Comprar Capcom Já pensou E a Capcom E a Capcom Entra Com o MCU Já pensou Em Star Wars E etc Você acordou Um monstro Nargakuga Nargakuga Com Darth Vader Mano Imagina o Darth Vader Com a espada laser Cavalgando Nargakuga Nossa Uma espada vermelha A espada vermelha E os olhinhos vermelhos Correndo pela floresta Assim Mano É muito top Não Imagina a cena Cara É muito top Cara Imagina É Seria interessante Mas é isso Esses foram todos os monstros Do Monster Hunter A gente pincelou Mais ou menos Aqui O que a gente Tem pra falar Sobre cada um Claro que tem Muito mais coisas Pra falar Cara Esse jogo É sensacional Monster Hunter Freedonite É sensacional Ele tem 23 monstros Pequenos 58 monstros Grandes Um total De 81 monstros Cara Ele aumentou Em 11 monstros Em relação ao Freedom 2 Freedom 2 Tinha 70 Ele tem mais 11 monstros No total Somando aí Monstros grandes E monstros pequenos É uma quantidade Muito grande 81 até hoje É uma quantidade Bem grande Pra um Monster Hunter É Vamos falar um pouquinho Sobre o que o Mano Rick Tinha falado Que você tem comentários Sobre alguns mapas Do jogo Então É verdade Cara Os mapas do jogo Não atropelando Nada aqui Evitando de atropelar As coisas Mas Eu vejo assim Que a Capcom Ela sempre Soube fazer jogos Quando ela quer Ela sabe fazer As coisas direito E sabe trabalhar bem Num hardware O Freedom Night No PSP Eu acho bonito Todas as fases Eu acho muito interessante A primeira do gelo mesmo Eu acho ela bonita O Draw Distance Dá uma impressão mesmo Que nós estamos Em um ponto do mapa Mas aquele mapa É gigantesco Se a gente for começar A pegar assim Logo Isso da tela Você vê montanhas Ao fundo Você vê a aurora boreal No céu É aquela coisa Sabe assim Lindíssima No topo da montanha Lá você vê Aquela casca Do Cuxala da Hora São coisinhas assim Que passam despercebidos Se a pessoa Não procurar bem No cenário Acaba não vendo Mas se você estiver Pasculhando as coisas ali Você vê Cada coisinha pequena Você fala Porra Eu quando joguei a primeira vez Eu não sabia Que dali era um Cuxala da Hora Eu só vi uma carcaça De frear Beleza Deve ser algum outro Mas depois jogando Você vai entendendo Que dali era um Cuxala da Hora E esse cenário Os cenários que a Capcom Conseguiu fazer desse jogo Ficou muito bonito Ficou muito bem feito Sabe Sim Realmente A Snow e Malta É um mapa bonito Pra caramba Todos os mapas Eu concordo com você Todos os mapas Foram muito bem desenvolvidos A Snow e Malta Tem aí O Cuxala da Hora Acho que não tem Mais nada a adicionar Sobre a Snow e Malta Você já falou Da aurora boreal Que realmente Assim que você sai Ali da Do acampamento Você já vê O cenário ali A água refletindo Nossa Aquilo lá É um negócio surreal Você olha Aquilo lá Você muda Nossa Você tipo Você ficaria parado Ali só pra Admirar o cenário Quantas vezes Eu duvido Que muita gente Que jogou Esse jogo Não parou Várias vezes Pra admirar Aquele cenário Logo no início Depois acaba Se acostumando O cenário é incrível É impressionante mesmo Aí a gente tem também A Jungle Que é o Digamos ali O segundo mapa O segundo que a gente está falando aqui Que é um mapa também conhecidíssimo Que você conhece Começa numa base Que ela já está próximo da praia Já está na praia Ali na água E você passa Por Por um dos lugares Que tem Bastante Realmente Vegetação E tal E eu não estou Eu não estou lembrando Nenhuma coisa específica Da Jungle Mas Eu lembro que tem uma área No meio Que é uma caverna gigante Que você tem ali O ninho dos Wyverns Que é onde você consegue Pegar ali também Os ovos de wyvern As coisas chatas Que o pessoal não gosta De pegar ovo E levar para a base Tem a pirâmide também Lá em cima Na ilhinha Ah Tem uma ilhinha Que você só consegue chegar Se for de noite Porque tem aquele esquema Da maré A maré está muito alta Não, é com chuva Isso, é com chuva É com chuva Está chovendo Fica alto Até porque ali Eu acho que não é Não é mar São rios São regiões de rios Então a maré fica alta É a cachoeira mesmo Verdade O Henrique lembrou Que tem uma bela De uma cachoeira ali Logo no começo Tem, tem Você vê a cachoeira Logo quando você está No No acampamento Você está no acampamento Começou ali E ele já mostra Aquela cachoeira bonita Para caramba Aí você vai andando Naquela costa Na praia ali E tal Você Várias árvores ali Você Nossa É muito bonito mesmo O mapa Aí você tem o deserto Que como o nome diz É um desertão Monstrão E uma coisa interessante Do deserto É que você tem Dois ambientes distintos Você tem o ambiente da areia Da mesma forma Que eu falei aqui da jungle Que você tem A jungle Você tem a caverna No deserto Você também tem as partes De caverna E nessas partes de caverna As partes do deserto De dia Você tem que usar Hot drink Hot drink não Cool drink Para poder resfriar o corpo E tal E se você entra dentro Da caverna Você tem que usar hot drink Porque dentro da caverna É gelado Entendeu Então você está Num ambiente Que você tem que usar Ali as duas bebidas A gente não comentou mais Mas no mountain Você tem que usar hot drink Para não descer A estamina mais rápido Mas o deserto É um mapa bem interessante O deserto Ele sempre me remete A diablos Eu lembro muito De diablos Que é o mapa Que a gente vai mais Enfrentar Eu já lembro Bastante do Gendrome Desgraçado Que fez eu correr Eu batia nele Olha só Que safado Bicho safado Eu batia nele Aí ele começava a morrer Ele saia correndo E aí Só que ele fica correndo Ele volta para o mesmo ponto Quando eu descobri isso Mano Eu fiquei tão bravo Comigo mesmo Porque eu ficava Correndo atrás dele Tentando alcançar ele Bicho rápido Não dá para alcançar Entendeu Eu ficava correndo Atrás dele Até chegar nele de novo No mapa E etc Era difícil Nossa Bicho safado Está fugindo de mim O tempo todo Até chegar no mesmo mapa Então Quando eu descobri Que é só ficar Ele fugiu É só ficar parado No mesmo mapa Caraca Tem tanta raiva Desse bicho Tanta raiva Que agora Não importa A quest não é De matar ele Eu mato ele Entendeu Não é matar Vou lá e mato o bicho Porque mano Bicho safado Fez eu correr Umas duas vezes Umas duas quests Correndo aquele maluco Que eu queria fazer o set dele Na época É Realmente E é o mapa Que você começa No acabamento Você se joga Num poço Literalmente Se joga num poço Você já sai Nessa parte das cavernas Na parte das cavernas E é isso Esse mapa é odioso Porque tem esse negócio Dos dois climas Aí fica perdendo sangue Aí você perde sangue Na parte quente Aí vem Aqueles peixes Que nada na areia Que não sei como Que nada na areia Ele vai lá E te dá uma porradinha E o sangue Que você não vai recuperar Mais aquele sangue Mano E eu correndo Atrás do Gindrome Bicho safado Aí a gente tem A Swamp Que na minha opinião Um dos mapas Mais bonitos também Do Freedom Night E eu acho ele O mais bonito Pelo que eu falei aqui Em relação ao Gravius Porque tem aquele Na Swamp Você tem lá em cima Aquele mapa Que tem as graminhas Balançando Que é impressionante O que eles fizeram Ali no Freedom Night Claro que se você olha Com um olhar mais analítico Rodando no emulador Você consegue perceber Que aquelas É só um pouquinho A frente Que tá aquelas Aquelas Gramas né No caso Balançando Mas no PSP Você não percebe isso Porque no PSP A resolução é menor Então eles passam A impressão Que realmente É aquele campo Enorme assim Sabe Cheio de mato Balançando E você enfrentando Gravius ali É uma coisa Fora de série também E também tem os reflexos Que você falou Que são enganações Ali não é nada De Ray Tracing Mas você tem Aqueles reflexos Na água Que você passa Tem aquelas poças De água Você consegue ver Os reflexos E também Tem um mapa Normal né A swamp E você tem ali As cavernas Também Que você tem que usar O hot drink Pra ficar nas cavernas Que é um lugar Que você enfrenta Uns monstros diferentes Por exemplo O Shogun Senothor Que você enfrenta E uma coisa interessante Dos mapas Que a gente falou Até agora Que na Snow Mountain Todos eles Você tem certos monstros Que ficam mais Em cada região dessa Snow Mountain Falando dos Prey Que você falou Game Prey Ele é do deserto Na Jungle Você tem o Velocidrome Na Snowy Mountains Você tem o Iodrome Iodrome não Perdão Iodrome é da Swamp E Caraca O primeiro dos Dome O Iadrome Iodrome Isso Que ele fica Na Snowy Mountain Cada um fica ali No seu cenário É bem bacana Tem o Vulcão O mapa aqui Me lembra Gravius Me lembra Lavazioff É Me lembra Rajang Nível 2 Lavazioff Esse aí Eu Depois do almoço Você tem que lavar a louça Com aquela louça toda Lava-se Foi ruim Tá bom Tem também o Fala Fala aí Lembra também O Teostra Ah com certeza Teostra vem aí Teostra Tem frente de lá Naquelas áreas mais pra cima Você também tem As regiões um pouco Diferenciadas Você tem as partes Mais cavernosas Mais internas E você tem a parte Mais acinzentada Que é mais fora Das cavernas E tal Que é bem legal E lá no topo Desse mapa Do Vulcano Eu acho que é esse mesmo Eu não lembro se É o Vulcano mesmo Que lá no topo Você tem Um vulcão Em erupção E tá subindo Aquele gás Ele enorme De fogo De lava Cara É sensacional Esse aí também É bonito pra caramba Lá em cima E o próximo E o próximo que a gente Vai falar aqui É o conhecidíssimo Forestry Hills Primeiro mapa Da série Monster Hunter Mapa Queridíssimo Por muitos Eu adoro esse mapa Como o Rick Falou Da Snowy Mountains Eu acho que esse mapa Ele tem um Draw Distance Maravilhoso Você chega ali Você vê Os bichos ali Os apiceiros Perto de você Você vê eles Do outro lado do lago Tem um lago grandão Você vê do outro lado Do lago Os apiceiros também Com a resolução Muito mais baixa Mas é um mapa Que ele parece vivo É um mapa Muito interessante O Forestry Hills O negócio legal Que eu me lembro Desse Forestry Hills É aqueles Aqueles bichinhos Que estão ali Logo no comecinho Quando a gente sai ali Da parte Do nosso pequeno acampamento A gente vira à esquerda Tem uns bichinhos ali Acho que tem uns três Ali que estão pastando Se a gente começar A dar uma picada neles Eles fogem E aí se ficar parado Eles fogem Eles atravessam aquele rio E vão pro outro lado Lá onde que tá Aqueles outros Que a gente não consegue alcançar Sabe Eles ficam lá Pastando E vão subindo Assim pro lado esquerdo E vão embora Eu achei que é um efeito Tão bonito Simples Mas tão bonito Assim pro PSP Tipo os bichinhos fugiram Foram pro outro lado E meio que seguiu o bando Sabe assim É exatamente É bonito É bem bacana É bem bacana mesmo Como você falou Se você atacar um Os outros já percebem E falam Opa vamos embora É E eles vão embora Assim Seguem pro outro lado E tchau Sabe Eu achei tão legalzinho Eles ficarem Eles fugirem dali Atravessar o Porque o que seria O certo Teoricamente É eles virarem de costas E seguir ali Pro lado Direito Aqui da esquerda Da tela E ir pro outro Pra outra zona Do cenário Não Eles simplesmente Atravessaram o rio E foram embora Largaram lá E foram embora Eu achei legal Isso daí É Nossa Muito bacana Muito bacana mesmo Peraí Deixa eu ver qual que é o próximo Eu tava puxando aqui Eu acabei abrindo a página Do Freedom 2 E deixei no Freedom 2 O Freedom 2 Que a gente vai ver É o Freedom Night Mas os mapas são os mesmos Só muda algumas coisas Porque no Freedom Night Você tem novas localidades Depois do vulcão A gente tem a Eu tô seguindo aqui A sequência que eles Tem aqui na WIC Que é mais fácil Pra se orientar A gente tem a Great Forest Eu falei Forest Hills A gente tem a Great Forest Que é uma floresta imensa Ela aparece Acho que só no Hague Hunt Se eu não me engano É um mapa Que ele Eu não tenho certeza Mas esse mapa Eu acho que ele tem Também no Eu tenho certeza sim Ele tem no Frontier O Frontier tem a maioria Dessas regiões Um pouco diferenciado E tal Mas tem E é um mapa que Ele tem uma densidade De árvores Enorme Essa Great Forest Não como um outro Que a gente vai falar ainda Mas Ele tem umas árvores Bem grandes mesmo Tem lugares que A caverna que tem nele Você entra dentro De uma árvore gigante Que tem no meio Do mapa É uma árvore gigantesca Que você entra É um mapa que você Enfrenta É aquele mapa que você Enfrenta o Nargacuga O Great Forest Você enfrenta bastante O Nargacuga Principalmente a versão De G-Rank É um mapa também Que eu lembro bastante Enfrentar o Epilocatrice Enfrenta lá naquela Parte de cima Do mapa Que também tem Um draw distance Muito bonito Que você tem Ele é uma floresta grande Mas ali na parte de cima Você tem uma espécie De pântano Que você consegue ver Mais pra frente Que tem umas águas Tem aquelas plantinhas Em cima da água É bem bacana também Esse mapa O outro que a gente Não falou aqui também É o Aude Jungle Aude Jungle É um mapa Espera aí Estou até vendo aqui Porque às vezes A gente fala Mas tem que dar uma olhada Ah é verdade Aude Jungle Esse sim Tem uma densidade Muito grande De árvores Tem umas partes Que você não consegue Nem ver o monstro direito Se a câmera sair Na frente de um De uma folha De uma árvore Você não consegue Enxergar direito Eu lembro que O que eu lembro De enfrentar naude Jungle É queso Só que o queso Você enfrenta na árvore Na parte da caverna Que é aquela caverna Que tem Passando água Embaixo Sabe Tá passando uma água ali Que você consegue Ver o reflexo Você fica até meio confuso Porque você anda Com o personagem E a água Ela tá se movendo também E você meio que Às vezes você perde Um pouquinho ali Qualquer a distância Que você tá do monstro Ou se você tá andando Rápido demais Ou devagar É um pouco confuso E você faz a quest Também de enfrentar Os dois plays off Acho que os dois Que vêm plays off Da Da Nekot Da vila Que você faz Nesse mapa Ele tem muita árvore No caminho Tem muita árvore Tem um lugar assim Que você tem Um monte de árvore Pequenininha Fica até um pouco Difícil a visibilidade É complicado Esse mapa Não Ele é difícil mesmo Porque parece Que ele tem até Uma neblina nele Tem Tem É acinzentado É muito fundo Dá pra se perder Fácil nele A parte De orientação Vai pro beleléu Tem uma parte Que você diz off Pra que cara Capcom Pra que cara Não Dois juntos Não É Tem uma parte Muito bonita Que você entra Numa caverna E você sai Numa parte Que também tem Um chão Coberto de água E tem umas cachoeiras Pequenininhas Muito bacana Nesse mapa Então o próximo Oi Rapidinho Esse mapa Tem Como se fosse Uma pirâmide Tem umas cabeças No chão Também Parecendo Ah verdade Tem tipo Um stóltem No meio do caminho É Tem tipo Um stóltem É verdade Bem lembrado Tinha esquecido Desse detalhe Do mapa É legal É O próximo É o que veio Dos moças anteriores Também Da mesma forma Que é a Old Jungle É o Old Desert O Old Desert É chato É o mapa Que veio do Monster Hunter 1 Aquele mapa Que você começa No acampamento Você já tem Duas áreas Bem grandes De desérticas Ali na frente Que é dois quadradão Você sobe pra uma Depois você Você for pra esquerda Ou pra cima Você vai pra outra área É um mapa Que eu detesto Que eu Tenho pesadelos Com a Black Diabos Enfrentar Black Diabos Nesse mapa É aqui que ela aparece É porque Exatamente Ela aparece aí E aquela parte De cima do mapa Você tem Zonas pequenas E aquelas zonas Elas são muito Interligadas Tem muita ligação De uma pro outro E às vezes Você se confunde Se você não tiver Pegado o mapinha Lá no acampamento Você se perde Fácil ali Ou você tem que decorar Porque tem Muita interligação Você entra num lugar Você sai num lugar Que não é aqui Aí entra numa outra parte Vai pra outra Eu não curto muito Esse mapa não Mas visualmente falando Ele até que é um mapa interessante É um mapa bonito Aí você tem a A Old Swamp Só assisti usando aí Old Swamp também Que veio das gerações anteriores Tem tudo isso No Free Do Night Mano Tem tudo isso Caraca Esse jogo é Completíssimo Estou falando pra você Impressionante Eu não cheguei nesse mapa ainda Pois é Você não viu Mas eu acho que é o jogo Com mais mapa Que tem É Agora Que nem o Rick Falou Esse daqui É muito mais claro Você vê a neblina Quer dizer É muito mais claro Não é muito mais escuro É muito difícil de ver Mas você tem a neblina Você tem também A caverna Que é gelada Você tem a parte Como ele é o Swamp Você tem uma parte também Que você tem Bastante água Junto com A vegetação E você consegue ver Uma espécie de reflexo É um mapa Que também Eu lembro bastante De enfrentar o Gravius Normal Gravius normal Eu lembro de enfrentar O Cenotor Também tem uma área Que nem no Swamp Normal Que você tem Aquela plantação Tipo um monte De mato balançando E tal Que é bem bonito É um mapa Muito bacana Não sei até se vocês Se lembram Mas nessa parte Que tem esses matinhos Balançando No fundo Dá pra ver Aquela névoa Passando E lá em cima Está meio escondida Um pouco escondida Pela névoa Eu não sei Se aqui dali São árvores Ou são tipo Templo Vocês já chegaram a ver E se lembram disso daí É enorme Lá no fundo Parece Árvores Árvores gigantescas Realmente é muito Interessante Esse mapa É E aí Juntando a hostilzão Se juntando Ou de jungle Ou de desert Ou de swamp Que a gente falou A gente tem o Old Volcano Que na verdade Eu acho que eu estava Confundindo Não é no Volcano Não é no Volcano Que você tem o Vulcão Erupção É no Old Volcano O Old Volcano Que lá no topo dele Você tem o Vulcão Erupção Exatamente Eu estava confundindo Eu falei besteira ali Pessoal Me desculpem Verdade Mas é no Old Volcano Mas é no Old Volcano Que você tem o Vulcão Erupção E ele é bem parecido com o Vulcão Normal Ele é bem parecido As áreas são bem planas E é nesse que você enfrenta O Rajang nível 2 Não é no Vulcano Normal O Vulcano Normal Me remete a que nem você falou mesmo A Lonastra A Teostra Aí sim Mas o Old Volcano Que você enfrenta Esse O Torre Jangão Tem muito mapa Siof Como você está vendo Tem os novos E os velhos Tem os Old Aqui Está para você lá Enfrentar Seus parceiros O Lavasiof E o Klesiof Meus primos Meus primos É Aí tirando esses mapas Que são os mapas Que você vai Para as caçadas Simples Que são os mapas Grandes E tal Você tem os mapas Que são um pouco mais compactos Que você enfrenta Geralmente os Elder Dragons Os monstros maiores Um deles é a Fortress Que é a fortaleza Que a gente comentou Que você enfrenta O O Caranguejo Gigante Que é o Xen Gawren E você enfrenta também O Lao Xan Lung Ou A subespécie do Lao Xan Lung Também Que é justamente Um caminho Que você É uma fortaleza Que ele foi feita Para impedir Que esses monstros Eles venham por esse caminho Para não passar pela cidade Então eles fizeram Essa fortaleza gigantesca Você enfrenta Tem uma outra também Que é A Town Ela apareceu no Monster Hunter 2 E também é um lugar Muito poderoso Para você enfrentar Os Elder Dragons Eu nunca lembro direito A diferença da Fortress Com a Town Eu sei que a Fortress Você tem a Dragonator Em um portãozão Lá no fundo E você vai passando Por áreas Para poder enfrentar Para impedir esse monstro De chegar lá A Town Cara Ela é muito parecida Mas ela Eu estou Olhando aqui agora Aqui no mapa Porque realmente Como faz muito tempo Que a gente joga A gente acaba esquecendo Os detalhes desses mapas Ah tá A Town Ela tem Até nos monstros Mais recentes Que é aquela Que você enfrenta Por exemplo O Gog Masius Ele tem várias áreas Ali Que ele vai de uma área Para outra A Fortress É o que você tem Quatro Quatro Partes Que são Como se fosse Um corredorzão Um corredorzão Que tudo é interligado Ao lugar do acampamento E você vai para esses lugares Para você poder impedir O monstro de avançar A Town Já é um lugar Que você enfrenta Por exemplo O Rússia de Cuxada da Oura É uma fortaleza Também Também é uma espécie De arena Mas você enfrenta O Rússia de Cuxada da Oura Você enfrenta os monstros Num ambiente mais Fechado Tem o Rússia de Tem outros monstros Que você enfrenta Mas eu não estou lembrando agora Olha lá No monstro de quatro teammate Ela é conhecida como Battle Quarters É o mesmo mapa Só que lá Ela é conhecida como Battle Quarters Que tem lá Dragonator E nessa do Freedom United Você não tem ainda Aquele canhãozão Que você tem no quatro teammate Que é o demolidor O demolisher Demolisher Cannon Aí beleza Depois da tower A gente tem a tower A tower 1 Tower 2 E tower 3 Então 3 towers A tower Primeira é um mapa Que você sobe ela inteira Até você chegar lá Pra enfrentar Por exemplo Yamatsukami Você enfrenta Yamatsukami lá Tem aquela parte circular E tal A tower 2 Já é um lugar Mais que você enfrenta Alguns Elder Dragons Como O White Fatalis Você enfrenta ali Na tower 2 E a tower 3 Você enfrenta Alguns monstros raros Também Que nem o A Godi Hatcha E o Silver Hatalus Você tem quests Que você caça Eles nesses mapas O que eu mais lembro Deles É nesses mapas Que fica meio que Em cima das nuvens Essa tower A tower 1 É interessante Que você começa Vendo a torre Subindo Até passar das nuvens Na tower 2 Você já está lá Uma espécie de arena Que tem no topo Da torre E a tower 3 É a mesma coisa Só que na tower 3 Você não está nessa arena A tower 3 Ela é um Um lugar bem mais amplo Mas também fica Nessas localidades Meio que acima das nuvens Se você olha no horizonte Você consegue ver as nuvens Apenas São mapas bem bacanas mesmo Bonitos Cinematográfico Eu diria Cinematográfico É lindo Sim Aí você tem o Castle Shade Que você enfrenta O Fatalis Castle Shade Você enfrenta O Fatalis Esse mapa Acho que é só Do Fatalis mesmo Castle Shade O Battleground O Battleground Você já enfrenta Uns 2, 3 monstros Não estou enganado Eu lembro Do Akantor Que você enfrenta No Battleground Eu lembro também Do Crystal Fatalis Você enfrenta ele No Battleground Também Não estou lembrando Agora de outro monstro Mas é um mapa Pequeno Baseado mais No vulcão Bem vermelhão E tal Você tem a Snowy Mountain Peak Que seria o pouco O pico O pouco não O pico O pico Da montanha Nevada Da montanha De neve É nevada E nesse mapa Você enfrenta Até onde eu me lembro Apenas o Candus É o lugar Que você vai enfrentar O Candus Que é um monstro novo No Freedom Night Aí você tem Os 3 tipos de arena Você tem a arena comum A arena pequena Básica Para você enfrentar Alguns monstros pequenos A arena A segunda arena É que no caso A arena primeira Ela é muito parecida Com a segunda Mas a primeira Ela é mais Igualzinha a arena Do Monster Hunter 1 A segunda Ela já tem Algumas diferenças Pouquíssimas E você tem A Great Arena Que é uma arena Bem maior Que é onde você Enfrenta a maioria Dos monstros Que você vai enfrentar Na arena O que me remete Aos dois rajangues Que você tem que enfrentar Você mata um Chega o outro E você tem que matar O outro também E tal Esses foram todos os mapas Que tem no Freedom Night É muito mapa Não é self Caramba Não é não Só fazendo a conta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 20 Caraca mano São 22 mapas Se você contar com as arenas É muito mapa Realmente o Freedom Night É um jogo enorme O mais engraçado É que eu acabei de Acabei de receber Uma notificação Aqui de uma pessoa Mandando mensagem Pra mim Lá no No meu canal Fala assim Mano Você não jogou Nenhum por cento Do jogo E eu sei Eu sei Não Aliás Eu achava Que sabia Agora vendo aí O Pancara Falando aí Tudo isso aí Eu 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 Não tenho nem certeza Se é um por cento Cara Tô Tô na dúvida Tô achando Que mais Que é menos Na verdade É mas Se óbvio Esse jogo Tem coisa pra caramba Se a gente for Colocar no papel Tem jogos aí Hoje em dia Que não tem a metade Do que Esse jogo tem O próprio Monster Hunter Rise Mesmo Se você for colocar aí Ele não tem a metade Dessas telas Que tem aí Nesse Vocês estão Vocês estão falando aí Ele é maior Que qualquer outro Monster Hunter Não tem nenhum Tamanho dele É gigante É um jogo Pra você jogar Eternamente mesmo Se Freedom Knight Eu já tô até pensando Que eu tô fazendo Besteira De me aventurar No jogo Não é Tô ficando Um pouco Com medo De 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 ir pra frente Tá ligado Porque Cara Eu imaginava Um dos jogos Mais antigos Não deve ser Tão grande Deve ser Sei lá Massa Tamanho do World Mas vocês estão Falando aí Deve ter Quest a rodo Não Mas tem É que assim também Ele Ele tem Quest pra caramba Tem Mas Dessas fases aí É mais pra você Poder jogar ele No 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 co-op Porque Sei lá Cara Lógico Sempre tem um Japonês doido Da vida aí Que o cara Consegue Consegue zerar o jogo Até fazendo As caçadas G Sozinho Mas a grande maioria Das pessoas Não vai fazer Isso sozinho Não vai ficar Perdendo tempo Sabe Decorando Move set O caramba O cara vai ter De jogar em grupo Eu mesmo Não perco o tempo Não Entendeu Eu faço o modo História Eu sozinho Eu faço o modo História E vejo o final Viu o final Beleza Caçada G Rank Pra mim É somente Pra jogar em grupo Tem aquela galera Que é solo player Que quer Solar o jogo Mesmo É Eu não vejo Tudo bem A pessoa pode querer Fazer isso Como objetivo É que nem tipo Fazer set pelado E fechar o jogo Com set pelado Entendeu Essas coisas Você cria seus objetivos Mas o jogo Ele foi pensado Pra você jogar multiplayer Tanto é que Eu lá Lá atrás Né Eu parei Eu dropei Do jogo Porque sem fim A gente não tinha Amigos pra jogar É E aí tinha que comprar Um dogonzinho Do Shinkai E acabei não comprando Entendeu Ah de verdade Cara Não sei se vale a pena Pensei na época Até valeria Mas eu não sabia Se ia valer Se eu ia conseguir Pare Sabe Complicado E eu Tipo Passava o dia inteiro Na rua Trabalhando Só chegava em casa A tarde da noite Aí eu Acabei Dropando Isso aí O que O que Me fez Ir pros Jogos de Hunting game Foi no PS Vita Porque já tinha um online Um online Consolidado E aí eu comecei a jogar Os joguinhos clones Né Que não tinha Monster Hunter No PS Vita Comecei a jogar Os joguinhos clones E dali Eu comecei a pegar Gosto E tudo mais E aí eu voltei Pro Monster Hunter E aí eu voltei Pro Monster Hunter E o Freedom Knight Basicamente Tô voltando Eu tô voltando Agora Porque até então Eu joguei Cara Eu fiquei fazendo Quest repetida Várias vezes É Assim Não É de sozinho Lá atrás Na época Saiu o jogo Eu ficava tipo Ah é muito difícil Aqui Aí eu deixava Pra lá Ia lá E ficava fazendo Quest repetida Pra poder fazer Um set melhor Etc Tava bem Devagarinho Mesmo Sabe Tanto é Que eu já tinha Várias coisas Na minha Na minha fazendinha Na Poki Poki fazenda Lá Eu tinha várias coisas Lá Que não tinha No Que eu não tenho ainda Entendeu Tô pegando agora Que eu já comprei lá E Isso eu só tô pegando agora Entendeu Lá Se eu não me engano Eu tô tentando lembrar Quando eu terminei Eu lembro Do Tigrex Aparecer no meio De uma quest Eu lembro Eu não lembro De matar O O macaco Da neve Não é O Blangonga Blangonga É Não lembro De matar ele Não lembro De matar Mas Cara faz muito tempo Faz mais de 10 anos Isso Então Normal não lembrar Mas eu lembro Do Tigrex Aparecer do nada Eu fiquei muito bravo Eu lembro Eu lembro De pouca coisa Assim O Chala Você chegou a enfrentar ele? Não Não LoL rank Não enfrentou mais da hora LoL rank Total LoL rank LoL rank O Chala tá no LoL rank Ele aparece Ele aparece? Não Não cheguei nisso aí Não Ele aparece Sabe aquele mapa Da cachoeira Que a gente até falou Recentemente Que você falou Que quando tá chovendo Não dá pra atravessar Pro outro lado da ilha? Isso Então Ele aparece Nesse mapa Ele aparece nesse mapa Todo cheio de vento Do lado Aí você tenta bater nele E você não consegue Porque ele tá Com aquele vento Em torno dele E fica sempre te jogando Pra trás Você tem que usar Tipo uma arma De veneno Pra diminuir Essa pressão do ar É Estratégia básica Do Cuxala Cuxala cabuloso Me recuso Falar o da hora Fior que da hora É uma palavra Que eu falo direto Aí toda vez que eu falo Aí o pancada Solta piada Ah mano Eu Voltei com uma gíria Minha de 1900 E bolinha Que era o cabuloso Por causa disso Eu tô Me treinando A parar de falar O da hora Pra falar o cabuloso Só pra fugir Só pra fugir Da piada Triste Triste Bom Acho que a gente Falou muita coisa Sobre o Freedom United A gente já falou Sobre os monstros Falou sobre a vila Poké Village Falou sobre As áreas Falou sobre algumas coisas Que aconteceram aí Com a gente No jogo Tem muita coisa Pra falar Mas Eu acho que No mais É isso Né pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse Episódio aqui Eu fiz até uma pesquisinha Um pouco mais A fundo aí também Porque Freedom United É um jogo que eu amo muito É um jogo que tá no meu coração Aí Pra sempre Né E eu quis passar aí Mais ou menos pra vocês Esse sentimento Que eu tenho Com esse jogo maravilhoso Lembrando que eu tô falando Aqui pra vocês Vestindo a camisa Do Monsanto Freedom United Então eu realmente Visto a camisa desse jogo Vamos lá então pessoal Se off Onde é que o pessoal Pode te encontrar Na água Você pode pescar Você pode Fazer alguma coisa Não Esse aí é o seu primo É o play se off E é o E o O lavador Né O lava se off É O lava se off Que lava louça É Cara Eu não vou nem dizer Twitter Mas não sei nem mais Onde pode me encontrar Porque eu tô Quase não entrando No Twitter Mas Sim Twitter Arroba se off É o mais fácil De falar comigo Mas o YouTube também Eu tô lá Eu atendo os comentários Comentários dos meus vídeos Também Tô sempre comentando Respondo tudo Né Até porque não é Não é uma enxurrada De comentário Então dá pra responder Todos bonitinhos E é assim No YouTube Se off Gameplays Tá fazendo lives De Monsanto Freedom Night Recentemente Né Isso Isso Beleza Você mano Rick Onde é que o pessoal Pode te encontrar Ah eu Também É igual se off Consegue me encontrar Também no YouTube Como o Rick Dias Né Com dois C's No Rick E dois C's No Dias É Facebook também Acho que tá do mesmo jeito Instagram Tá tudo Tudo escrito do mesmo jeito Rick Dias Aí Vamos mandar lá A gente conversa Bate papo com todo mundo Não tem problema não Se alguém quiser Se alguém quiser bater papo Falar mal da Nintendo Tamo junto Eu gosto da Nintendo Falar mal dela A gente bate papo É só falar É isso aí mano Bom No meu caso Vocês podem me encontrar Aqui no YouTube Também Pancada Plays Eu também faço lives Na plataforma roxa Na Twitch Lá eu faço lives Ultimamente eu tô fazendo Só de Monstante Rise Mas eu faço lives Também de jogos retro O pessoal também Paga pontos lá Pra eu poder Jogar outros games Eu estou também No Instagram Também como Pancada Plays Estou no Facebook Como Pancada Plays Também Tem uma página Minha lá Do canal E eu acho que é isso É isso então pessoal Espero que tenham gostado De conhecer O segundo jogo Da franquia Um dos mais queridos Pela comunidade Monster Hunter brasileira E mundial também É um jogo Sensacional Claro Um jogo que envelheceu Mas na minha opinião Envelheceu muito bem E trouxe muita novidade Pra essa franquia Que eu amo De coração Deixem os comentários O que vocês acharam Do podcast Não esqueçam de deixarem Um like Independente da plataforma Que vocês estiverem Ouvindo Ou assistindo E é isso Até o próximo podcast Falou pessoal Falou Com gritinho na masculinidade Falou Falou Falou